Obrigado aí embaixo, olha o Bruno agora quase levou uma bolada, viu Beto? É, quase deu na cabeça do Bruno ali, segunda falta do Aguada, segunda falta do Léo. E apaga a luz do eletricista. Rabisco, vem pra cima, domina, tenta o giro. Gide. Vavá, na frente, Emanuel, roubada do Leonardo, a bola sobra com o Vavá. Rabisco, tenta rabiscar na frente do Emanuel, é 10 contra o Lincoln. Linda jogada do Gide, adiantou demais, roubada, roubada do Lincoln, é 3 contra 1, sai o goleiro Hamilton, providencial o corte, Beto. É, adiantou muita bola o Lincoln. Tinha o Léo e tinha o Luizinho pelo meio, ele adiantou demais. O Hamilton chegou cortando. Escanteio cobrado no meio, a batida, bola pra fora do Paquito Condizil. É escanteio mais um, num oferecimento de mecânica xilique, vem o goleiro Enio de fora, um tiro, bola pra fora. Se você busca experiência, qualidade e compromisso, estamos aqui para cuidar do seu veículo. Venha para a melhor mecânica da cidade de Mituba. Venha para a mecânica xilique, mano. E vem roubada do Leonardo, adiantou demais. Não chegou na bola o Luizinho, Beto. É, o Léo tocou muito forte ali. Luizinho ia ficar sozinho com o goleiro Hamilton. A bola adiantada, Lincoln recupera, Leonardo aparecendo bem nesse início de jogo. Batida do Leonardo, soltou a Milton. Corta o Ravins com bola pra fora. É pressão do Aguada Futsal. JF Negócios Imobiliários, terrenos, casas, chácaras, áreas de terrenos rurais, de todos os tamanhos você encontra na JS Negócios Imobiliários. Ligue agora mesmo, mande sua mensagem para o 99150 9548 ou acesse o site jf.imb.br Lincoln, Paquito, tenta sair da marcação Paquito. Melhor para o Vavá, tem falta do Paquito. Bate e um gol! Gol! Luizinho, numa roubada de bola do Paquito, reclama de falta a equipe do Bayern, mas o árbitro anotou o gol, Beto. É, sobrou ali. Eu, na minha modesta opinião, acredito que o Paquito fez a falta. Mas o Oscar está explicando aqui para a comissão técnica de coisa que não foi falta, então, que bom abrindo o placar para o Aguada Futsal. Faltando 15h50, Júlio. É, faltando 15h50 para terminar o primeiro tempo. Abre o placar, Aguada Futsal. 1 a 0. A bola vem no Gide, a batida de Ziana! Gol! Rabisco! É do Bayern Levecus, hein, Beto? Empata o jogo! É, o Gide chutou de fora. A bola bateu no Rabisco ali, o pessoal está reclamando que bateu na mão. Mas acredito que esse é acidente de trabalho, Júlio. Não tinha o que fazer e a bola entrou. Ela pôde fazer o Enio lá. 1 empatando o jogo para o Bayern Levecus. Empata o jogo rapidinho, 1 a 1. Faltando 15 minutos, 27 segundos. Coisa de 30 segundos. Isso é o Futsal, Madson. É. Infelizmente, nós estamos acompanhando aqui também como é que está a nossa internet. Vamos ver se ela dá uma melhorada. Parece que agora está ficando um pouco melhor aqui. Pouca coisa que estou acompanhando porque estou resolvendo aqui os problemas técnicos. O pessoal que está nos acompanhando, a gente sabe dos problemas técnicos. A gente está ciente disso. Estamos fazendo de tudo aqui para poder resolver. Já acionamos também a operadora. E eu acredito que daqui a pouquinho a gente vai ter, vai estar estabilizado. A gente vai poder dar aquela qualidade que você, que é nosso telespectador, merece. O jogão está o jogão. Está aí, isso a gente sabe. O Enio chegou, chegando, Beto. Um chutaço agora do Enio, bola para fora. Pegou muito bem na bola o Enio. E o jogo está numa correria alucinante, né, Júlio? É. O pessoal está querendo jogar mesmo. Eu costumo dizer, Beto, que está em alta octanagem. É, não tem ninguém se poupando nesse começo de jogo aí. Está frio, está gostoso para jogar, meu amigo. Então o bicho está pegando a bola errada do Rabisco. Adiantado animais. Vá, vá, Rabisco. Um a um placar do jogo. Farmácia Imaculada Conceição. Na farmácia Imaculada Conceição. O Enio, por muito pouco, o Enio não deixa essa bola passar. Roubada, Emanuel tenta jogar, dá defeito. Luizinho, errada a bola do Léo. Engide, leva no fundo, batida, cruzada para fora. Bola para fora, pressão agora é do Bayern. Leonardo, o jogo não para, amigo. 14 minutos para treinar o primeiro tempo. Rabisco. Rabiscou bonito. Levou no fundo o Enio. Tira a bola, tira o perigo. Olha, o jogo está pegando fogo, hein? Rapaz, se tiver pulmão os dois times nessa pegada até o final, vai ser jogaço mesmo, viu, Beto? Ah, jogão, né? E o Gede mostrando ninguém, eu não conhecia pelo menos. Baita jogador, hein? Baita jogador, hein, cara? Completo mesmo. Personalidade vai para cima, completo. Bate de fora, tem o passo. De direita, de esquerda. Olha, um baita de um jogador, hein? Estava escondido em algum lugar, hein? Volta muito bem para marcar um baita jogador mesmo. Leonardo, a bola errada na frente. Na farmácia Imaculada Conceição, você tem um atendimento diferenciado e uma equipe especializada para o bem-estar da sua família. Você encontra medicamentos, suplementos e perfumaria com um ótimo preço. Um gol, um gol, um gol! Paquito, camisa número 8. Um tiro, um petardo, Beto! É, ali na frente do gol não pode errar, né? Deixou no pé de quem sabe, ele não perdoa, né? Chute forte em cima, o Hamilton tentou ir na bola, mas não deu mais tempo. 2x1 a guarda, faltando 12 e 50, Junior. O homem é um monstro e vem para cima, tem falta nada, segue o jogo, o Lincoln! Jogada meio feia ali no meio, mas está valendo tudo, reclamação aqui agora do Gide. Está esquentando, viu, Beto? Está esquentando, o negócio está esquentando aí embaixo. É que estão correndo demais, né? E aí, começa a dar trombada de um lado, trombada do outro. E o Alisson só entrou e já deu treta, viu? Já, normal. É o normal. 9-9-1-7-7-70-9-7 é o telefone da Farmácia Imaculada Conceição para você entrar em contato e procurar o seu medicamento, suplemento e perfumaria. Ou entre no Instagram Farmácia Imaculada. Um abraço para o Geiso Colorado, torcedor do Internacional de Porto Alegre. O Alisson chegou chegando, falta do Alisson e vai levar cartão e já amarelou para ele. É, chegou forte e ainda reclamou. E a gente sabe que com o Oscar não pode reclamar muito, né, Julio? Esse é o Alisson. É. E é tempo pedido para o Bayern. E o jogo está bom, né, cara? Está jogado na boa, mas o Alisson chegou ali. O jogo está em alta octanagem, mas ele está um pouquinho acima ainda. Ele está um pouquinho acima. Stop Shop do amigo Pedrinho. Os melhores preços da cidade e variedade que vão surpreender. E ótimo atendimento. Lá você encontra fone de ouvido, capa para celular, película para o celular. Tem camisa do Criciúma, viu, Márcio? Tem a camisa do Tigre, está lá. Os copos Stanley. É só ir lá no Pedrinho, na rua Alberto Mota, número 53, em Vila Nova, ao lado do Beto Máquinas. O Vascaíno, Pedro Estevam. Está todo arrepiado por causa desse negócio da SAF, viu? Pedrinho está que está. Agora vai de novo, né? A SAF veio, ia. Agora a SAF foi, vai de novo. Pai do céu, que rolo. Ô, Beto, falando sério, um pouco tempo atrás eu tinha assistido uma entrevista do Pedrinho. E ele disse que se não tomasse uma atitude, um pulso forte, o Vasco não teria vida para dois anos. Essas foram as palavras do Pedrinho. Falta para a equipe do Bayern. Preparado o Gide. Como diria Silvio Luiz, Beto, era mais ou menos assim, ó. Olho no lance. E fez aça do Enio. Bola para fora. Lincoln. Luizinho não tem o domínio. Golaço! Gol! Gide, camisa número oito. Faz o segundo do Bayern. O segundo gol dele, Beto. É, presente do... Segundo do dele, não. Primeiro foi do Rabisco. Ah, foi do Rabisco, muito bem. Chute dele com o dizinho do Noite do Rabinho. Olha a batida e mais um! Luizinho! Gol! O do Aguada Futsal na frente de novo, 3x2, Beto. Não deu nem de comentar o gol do Gide ali, que foi um golaço. E o Luizinho já foi e já botou o Aguada na frente de novo. O jogo está, como tu falou, em alta octanagem, rapaz. Correria louca. Correria maluca, faltando 12 minutos. 3x2, já saiu 5 gols nesse primeiro tempo. Estilo Vox, tudo em serralheria. Esquadrias, vidros, portões eletrônicos e muito mais. Na Avenida Renato Ramos da Silva, em Vila Nova. Saiu jogando errado o Hamilton ali. É, rapaz. Deu a posse de bola de graça. E aí já lateral para o Lincoln. Lincoln na cobrança, bola no meio, era no Paquito. Errado, Rabisco. Rabisco para a direita, batida, bola para fora, mas passou perto. Passou muito, é perto essa bola do Rabisco. Júlio, já trocou, já girou bem o time aqui, o Bayer. Entrou 88 o Edi e entrou 7 também o Andrews, o Rafa. O Rafa, né? O Rafa recebe, bola em cima do Lincoln. Bola para fora, chega bem o Rafa aqui pela direita. Cobrança de lateral do Rafa. Tá de último, tá de último. Rabisco, tenta levar no fundo. A bola sai pela linha de fundo e apenas tiro de meta. RFB Story Shop e cervejas especiais, você sabe. É na RFB Story Shop. Delivery no 988112770. 988112770. RFB Story. Ô Júlio, e o Happy Hour agora lá na RF, agora tava... Tava pegando fogo, é? Gigante, tava bastante gente lá agora na hora que eu fui lá pegar o brinde lá do... Ih, olha o Gide, a bola em cima da marcação. Lincoln, Paquito, não consegue domínio. No pé de ferro deu pro Rafa. Vem um Lincoln. Tenta a recuperação. Bola pra fora, é apenas lateral. Rafa na cobrança. Faltando 10 minutos, 45 segundos. Três faltas já pra equipe do Aguada e nenhuma ainda da equipe do Bayern, Beto. É, é. Chegadas mais fortes ali do time da Aguada ali. Mas o Bayern, no outro jogo ele já mostrou que ele não é de fazer falta, né? No jogo passado eles fizeram duas faltas. E agora, de novo, né? Luizinho errado, é três contra um. A bola na frente, Rabisco, sai o Enio. Saiu vazio! Gol! O Rafa! Camisa número 7, empata o jogo, Beto! É, jogada do Rabisco lá. Rabiscou lá no canto lá. Bola sobrou pro Rafa, que só teve o trabalho de colocar ela pra rede. Empatando o jogo novamente, filho. Rapaz, eu não tô muito bem dos olhos não, viu? Mas esse Rafa também tem cara de menino, viu? E vem pra cima, vem pra cima do Léo. Bate em cima da marcação. Alisson erra mais uma. De qualquer maneira, tentou o Ed ali do meio. O 88 é o Ed, né? É o Ed, isso. O Rafa, aparentemente, é novinho, sim. Vem o Lincoln, vem pra cima da equipe da guarda. Empatado o jogo, três a três. Rafa. Chegou chutando bola, pé. O dono pelo meio. A bola sobrou no Leonardo em cima da marcação. O Gide tem contra. Que bola do Gide. A bola no Rabisco, batida. Que golaço! Gol do Bayern! Que golaço foi esse, Beto! É, da dupla, né, Júlio? Da dupla que tá dando muito certo no Bayern, né? O Gide mostrando que é um baita de um jogador. Fuiu a bola pro Rabisco, que só colocou por baixo do Enio, que nada pôde fazer, virando o jogo pro Bayern. E o André automaticamente já pediu o tempo. Ponto forte, segurança inteligente. Temos serviços de segurança, de eventos, vigilância patrimonial, entre outros. Ligue no 999570797. Radiadores Rocha. Rocha Radiadores. Seu carro na temperatura certa. Especializada em arrefecimento e ar-condicionado. Júlio, descansou um pouquinho o Rafa e entrou o Vitinho, número 12, no lugar dele. Silêncio foi só pra tomar uma aguinha, viu, Beto? Não te assusta. É água mesmo em cima? É, não, é aguinha, é água mesmo. O brinde é pro... Pro craque do jogo. É pro craque do jogo. A batida do Gi de Baizum em cima do goleirão Enio. Lincoln chegou, o Ed ali no Lincoln. Falta em cima dele, Beto. A primeira falta agora que vai sendo anotada é contra a equipe do Bayern. É, o Lincoln foi proteger a bola ali. Sofreu a carga ali do Ed ali por trás. Já tá preparando a bola ali o Lincoln pra bater. Ô, Beto, diante do que as equipes apresentaram na primeira partida deles no campeonato, esperavas um jogo assim tão equilibrado? Sim, pelas duas as equipes fizeram boas partidas, né? Leonardo na cobrança da falta, Lincoln em cima da marcação, em cima do camisa número 12. Confere pra mim, Beto, que eu não... Ah, é o Vitinho, né? Vitinho, número 12. Isso. Vem o Lincoln, bate em cima da marcação. Gire, vibra demais. Vai vencendo a equipe do Kiev, 4x3. Bayern. A do Kiev, do Bayern. Donde é que eu tirei Kiev, hora dessa? Bayern, leve curso. 4x4. Aguada, 3x3. Jogada individual, o Lincoln perdeu. É, 2x1. Deu uma parada, se perdeu um pouquinho no lance ali, pra sorte da equipe da Aguada, Beto. Masters é o Assistência Técnica para Celulares, Smartphone e Tablets. É na Avenida Dr. João Rinza, 929, no centro de Imbituba. Troca, troca também na equipe da Aguada. Entrou o número 9, é o carro Ilha, né? É o William. O William, né? O William. O William. Ah, é o William. O William. O William, número 9. Bate em cima da marcação. O William, número 9, entrou na equipe da Aguada. E o Jefinho está em quadro também, número 11. Material para o Bayern. Vem para cima. Ed, bate em cima do goleirão Enio. 8 minutos, 29 segundos para terminar o primeiro tempo. Vai dando o Bayern Leverkusen. 4x3. Solgesso, solo, nosso maior patrimônio. Visite o canal da Solgesso no YouTube e conheça seus produtos e suas aplicações. Bola para fora, lateral, é para a equipe da Aguada. Otikanani, nosso foco é você, o ponto vermelho mais bonito da cidade de Imbituba. Comprando no mês das mães, nesse mês de maio, concorra um solitário de 18 quilates, que será sorteado no dia 31 de maio. Corra agora mesmo para Otikanani. Na bola, Leonardo. Falta para a equipe da Aguada. Sendo autorizado. Lincoln está aqui do lado, vai abrindo aqui na esquerda. Lá dentro do gol está o Willian. Autorizado. Partiu para a bola, Leonardo. Na direção do Willian, a bola muito forte. Era jogadinha ensaiada, né? Estava pintando essa bola que era para ser na direção do Willian, né, Beto? Alguém faltou no treino. O Lincoln estava sozinho aqui na esquerda, cara. Sozinho. Só porque eu não sei se a bola era lá no Willian para depois vir aqui no Lincoln. Mas deu errado. E vem para cima a batida! Gol! O Jefinho! Empata o jogo para a Guarda, Beto! É, roubou a bola lá na ala direita. E chutou forte. O Hamilton até pegou ela, mas escapou pelo cantinho ali. Entrando, empatou o jogo novamente 4x4. Faltando 7x20, Júlio. Faltando 7x20. Tudo igual, roubada do Leonardo. Willian, bola muito forte no Lincoln. Bola para fora. Star proteção veicular. Você que ainda não tem a sua proteção veicular. Está com seu carro sem seguro. Faça agora mesmo com Star proteção veicular. E falta do Willian, Beto! Falta, falta. Empurrou o Rabisco, né? Ele viu que ia perder a bola. Ele já empurrou o Rabisco. A quarta falta. Já faltando muito tempo, hein, Júlio? Faltando muito, 7 minutos. 4 faltas, apenas 2 faltas. Faltas para estourar o número de faltas. Na verdade, para estourar, falta uma, né, Beto? E aí a próxima é sem barreira. A próxima já é sem barreira. E se tu conseguir trazer o resultado do Tubarão para nós aí, traz depois aí para nós. Vamos ver como é que está, como é que está o nosso peixe. Na bola, Rabisco. Autorizado. Partiu para a bola, Enio. Bota essa bola para fora. Pressão. Está na pressão a equipe do Bahia Leverkusen. 4 a 4. Rabisco. Gide. Na calma, na tranquilidade. Corta para o meio a bola em cima do Willian. Bola para fora. Agora, você que tem o seu pet, meu amigo, está afim amanhã, sábado, está afim daquele trato no seu pet. Banho e tosa. Casa das Rações e Pet Shop da Maitê. Ligue para o Tax Dog no 99612-5191. Rabisco para o meio, bate em cima da marcação. É mais um lateral. É mais um ataque para a equipe do Bahia Leverkusen. Júlio, lá está 4 a 4, tá? 4 a 4. Tubarão e uma régua 4 a 4. 10 minutos do segundo tempo. Ah, 4 a 4 lá, 4 a 4 aqui. Ed. Na frente, Rabisco, tenta sair da marcação, não consegue, posse de bola para a equipe da Guarda Futsal. Leonardo pede para adiantar o Willian lá em cima do goleiro. Júlio. Oi. Posso atualizar a informação? Manda. 5 a 4 para o Tubarão. Olha a coisa boa aí, seu Futsal. Tem informação se o Diogo está relacionado ou não? Não tem, não tem, não tem. Não tem, beleza. A bola no meio, aqui na lateral, lateral favorecendo a equipe do Bahia. Faltando 6 minutos, 10 segundos, 4 a 4 o placar do jogo. Ed, balança na frente da marcação, não consegue sair, roubada, Linco. Não consegue sair da marcação também, Linco. A bola assombrou no ar, no Paquito, no ar, no Linco. Que defesa do Hamilton. Bola para fora, Beto, num oferecimento de única imagem. É, o Léo fez uma boa jogada, tocou para o Linco, o Linco sozinho. Chutou e grande defesa do Hamilton ali. É, na única imagem. Cuidamos de você com excelência, ambiente, acolhedor e equipado com tecnologia de última geração. Única imagem, centro de diagnóstico. Na Avenida Brasil, 801, no Paes Leme. Rapaz, o que é que está pegando aí embaixo, Beto? Está um griteiro aí embaixo, Beto Martins. Seu Oscar Caneiros. Botando ordem no jogo. Rabisco meio que tirou um sarro dele, ele falou, tu não me tira para a boba. A bola em cima do Linco, bola para fora. Cobrado lateral, Rabisco. Recebe lá pelo lado esquerdo, balança na frente do Leonardo. Começa com o Edi. Edi tira o chute. Segura o Enio. Cinco minutos, 19 segundos. Tiel e Supermercados, quem tem você, tem tudo. Leonardo, que bola do Leonardo. Fecha bem o Hamilton, segura é dele. Sai jogando com o Rabisco, o jogo não para. Cinco minutos para terminar o primeiro tempo. Rabisco, batida. Enio tira o perigo, bota essa bola para fora. Boa defesa ali do Enio. Rabisco ficou livre aqui na direita, chutou cruzado. Bela defesa do Enio. Edi. Rabisco, balança na frente da marcação. Ganha lateral a equipe. Entra, guarda futsal. Faltando quatro minutos, 47 segundos. Quatro a quatro placar do jogo. Que bola. Não chega a bola lá do outro lado, no camisa número 11. Da equipe da guarda. Paquito. Leonardo, Paquito. A bola no Néo. Muito forçada, bate de primeira em cima do goleirão. Hamilton, segura é dele, Beto. É, belo chute lá. O Paquito virou bem a bola para o Léo lá. O Léo chutou, chegou chutando de primeira. Mas o Hamilton fez boa defesa. Bola não chega no Lincoln. Muito forte essa bola. Sai em lateral. Mais um para a equipe do Bayern. The best açaí. Porque o melhor açaí é um do seu jeito. Na rua 3 de outubro, 799, sala 10, no centro de Ibituba. Mais uma bola que joga esse camisa número 2. Gide, hein, Beto? É, o homem joga demais, cara. O que ele provou no outro jogo. E nesse jogo agora, está se mostrando um baita de um jogador. E não sai da quadra, né? É o único que não descansa. É um dos de fora, né? Eu acho que é ele e o Rabisco de fora. Ele e o Rabisco de fora, né? A bola chega no Rabisco. Passa pelo primeiro. Vem, passa pelo segundo, no fino. Gide, não atravessa. A bola não entra, Beto. Chegou atrasado um pouquinho, Vitinho. E o Gide fez outra jogadaça, cara. Deixou o Vitinho embaixo da trave, mas ele passou por pouco ali. Errou por pouco a trave. É, rapaz. Ele acertou a trave, faltando aí 4... 3 minutos, 32 segundos. 4 a 4. Vitinho. Tem Vitinho dos dois lados hoje, né, Beto? Tem. Tem. Isso, Vitinho dos dois lados. Tem Vitinho dos dois lados. O 11 e o 12. Vem o Alisson. Pro Paquito. Não, o 11 do aguado é Jefinho. Jefinho, não é Vitinho. Jefinho. Muito bem lembrado. É, os dois de fora do Bahia mesmo é o Gide e o Rabisco mesmo. E o Rabisco. Jefinho bateu fraquinho em cima do goleiro Hamilton, Beto. E o Diogo não tá no jogo hoje. Não tá relacionado. Beleza. Rabisco. Errado a saída do Rabisco. Ah, Paquito. Meteu um lençol pra cima do Gide. Paquito. Tenta sair da marcação. Não consegue. Se enrola com a bola. Bola muito forte. Bola pra fora, Beto. É, deu o balão ali e depois ele se emocionou. Se emocionou. Enrolou-se com a bola ali. Perdeu a bola, sorte que foi pra lateral lá do do aguado. Outro balão aí, Júlio. É, Leozinho. Pra um lado, pro outro Leozinho na marcação. A bola vem com o Vitinho. Alisson. Paquito. Leozinho. Que bola do Paquito. Que visão de jogo. É fácil, parece, né, Beto? Paquito. É, daqui dá pra ver que é muito fácil. Ele faz ficar fácil. Ele faz ficar fácil, né? Leozinho. Alisson. Agora a bola do Jefinho. Torta pra fora, faltando 2 minutos, 5 segundos. Agrovila Agropecuária. Confira nossos produtos nos destaques da linha PET. Jardinagem, medicamentos veterinários, ferramentas e utensílios domésticos na Avenida Renato Ramos. Em Vila Nova. Marquinho Auto Center. Pneu, suspensão, geometria, balanceamento. Troca de óleo. É em Marquinho Auto Center, na Avenida 21 de Junho, no Village. Paquito. A bola do Paquito errada. Já tem cartão. Acho que tem que ficar ligado nessa volta, Beto. Não tá valendo. Ele até pensou em fazer a falta, mas acho que no meio do caminho ele lembrou. Lembrou do cartão. Não posso fazer mais. Redondos Gourmet. Venha comer um hambúrguer com a gente. Visite-nos na Avenida Renato Ramos da Silva, em Vila Nova. Ou peça pelo zap no 98468015. Eu vou repetir o telefone, o WhatsApp, Beto, do melhor hambúrguer da cidade de Imbituba, que você encontra no Redondos Gourmet. No Redondos Gourmet 98468015. Hoje, se correr tudo bem, nós estaremos lá. A bola no meio, a bola no meio, a batida e o gol! Gol! Vitinho! Bota o Bayern mais uma vez na frente, Beto! É, sobrou pra ele ali. Depois o Rabisco passou pra ele, sobrou pra ele. Ele só esperou o Enio definir o que ia fazer e tocou no cantinho do Enio. Virando o placar, faltando 55 segundos, Júlio. É, 5x4 vai dando o Bayern, Serpaulo Desenvolvimento é Conexão com o Futuro. Visite o site www.serpaulo.com.br Licon, Lincoln, rapaz, saiu um baralho aí agora, hein? A bola no Alisson, bola pra fora! E foi de longe, era lá do Lincoln, rapaz, lá no meio da quadra, mas aí saiu ainda, né? Saiu, essa bola tem lateral agora pra equipe do, da guarda. Tenta uma pressão ainda pra empatar o jogo no finalzinho, 5x4. Júlio, oi! É, pessoal que tá nos acompanhando, a gente agradece demais o apoio, o paciência de vocês aí. Realmente a gente tá com problemas aqui de conexão com a internet, por conta das chuvas, né? Tamo tentando resolver o problema o mais rápido possível. É, de qualquer forma, o pessoal vai poder acompanhar o jogo na íntegra, tô gravando o jogo aqui, com a qualidade que você está acostumado. E se por acaso ainda continuarmos com esse problema, o jogo na íntegra vai estar depois disponível no portal A Hora, tá? Daí com a qualidade, tudo tranquilo, o pessoal vai poder fazer os cortes, tem a narração no Júlio, tudo tranquilo. Mas estamos na correria aqui, pra tentar resolver o mais rápido possível esse problema na internet aí. Agradeço demais e pedimos desculpas. Bola pra fora, 20 segundos, vai terminar o primeiro tempo. Rabisco. Rabisco deixa essa bola sair, tem mais uma chance. Tem mais uma chance o Luizinho, tem escanteio. A equipe da guarda. A bola no meio, pro Alisson. Luizinho, vai acabar o jogo, 20 segundos, posse de bola agora pra equipe do Bahia Leverkusen. Perdeu a chance, né Beto? A chance de ouro agora de empate a equipe da guarda. É, tem escanteio, né? Podia ter aproveitado, fazer uma jogada mais ensaiada ali, que com certeza treinaram pra fazer. Mas aí acabou o jogo aqui, o Rabisco segurou a bola pra acabar o jogo. Fim de papo, fim de primeiro tempo, Arena Praia. Delicia-se com petiscos, deliciosos drinks e um almoço de dar água na boca. Enquanto você relaxa, a beira-mar, Beto Martins, venha pro Arena. Júlio, aqui com o Gide. Rapaz, boa noite, tudo bem? É, jogão, né? Os dois times afim de jogar hoje, apesar do frio, jogaram bastante. O Pacai já diz tudo, né? O que fazer pra manter esse ritmo no segundo tempo, pra sair com a vitória daqui? Boa noite, primeiramente, boa noite. Tudo bem? Assim, meu, os dois times com muita intensidade, né? E a gente sabia que ia ser um jogão contra o time deles. Que é um time que praticamente, se não ganhar de nós, hoje tá incluso, né? Então, é uma disputa que tá em a favor ainda, porque não acabou o jogo ainda. Nosso time ainda tá um pouquinho mais ofensivo, claro, porque é por causa disso. E no meu ver, assim, a gente tem que ter um pouquinho mais de cabeça, um pouquinho mais de tranquilidade. Pra um pouquinho mais de definição na hora do lance ali. Na minha parte também, ele errou dois gols ali. Mas acontece, o jogo é continuar nos intensidades. E focar na vitória, né? Que mais interessa pra nós. Bom segundo tempo. Muito obrigado, tá? Obrigado mesmo. Valeu, valeu, Beto. Matos, aquele bloquinho de comerciais rapidinho. A gente volta em seguidinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Pela camisa o Leonardo O Leonardo ia sair sozinho com a Milton Não é uma falta Típica de cartão amarelo, não? É, é Era pra ser, era pra ser Porque o Leonardo ia sair sozinho, não tinha cobertura Não tinha nada Então acho que Deu uma segurada o Oscar A pipoca tava salgada demais, baixou a pressão do Oscar E ele tá calminho, calminho, não deu cartão, é isso? A pipoca é salgada mesmo, eu tava olhando ele aqui No intervalo aqui, a pipoca dele é salgada mesmo Ah, então fechou Leonardo na cobrança Dessa falta, o Lincoln vem e se apresenta Pra cobrança Lincoln, uma batida Golaço Gol O Lincoln olhou pra ele E falou, Leonardo, não falei Que era eu Golaço do Lincoln, Beto É porque vocês não escutaram Daí a resenha antes Da falta, o Leonardo pronto Abateu o Lincoln Deixa eu bater Ah, de novo? Aí Ele bateu e botou na gaveta e olhou pro Leonardo Eu falei que era assim Um golaço O Hamilton nem viu onde a bola passou Ladinho de pé Um golaço realmente do Lincoln Com 6x5 na frente A equipe da guarda Vitinho, a bola no Gide Rabisco Leonardo Roubada de bola do Leonardo Pede a falta Segue o jogo Leonardo pediu a falta Não deu, mas ganha Posse de bola A equipe do aguarda Futsal vai vencendo o jogo Por 6x5 Bola no meio Na direção do Paquito Vem o Vitinho Dentro do contra-ataque Na marcação Jefinho Na bola Impressão Que eu tive Que o Jefinho Foi na bola Mas o Oscar Tá fazendo O gesto De quem ele Levou a mão E empurrou É isso, Beto? É, ele pisou O Jefinho pisou na bola Pegou só a bola Mas pelo que o Oscar Tá mostrando ali Foi o braço em cima Que empurrou O Vitinho ali Ô, Júlio A gente falando do Rafa No primeiro tempo O Rafa Tem 20 anos Tá? Eu confirmei aqui O pessoal do Do Bayern É novinho mesmo Na bola Rabisco Autorizado A bola rolada No Gide Vem a equipe do Bayern Ed Errado A bola nos pés do craque Falta Em cima Do Lincoln Falta do Ed Mas o O Lincoln Queria o vermelho Viu, Beto? É Falta A mesma falta Do Rabisco Aqui, né? Rabisco puxou o Léo Também O Lincoln ia sair Sozinho com o goleiro Igual o Léo Ia sair aqui Lá eles eram amarelos É só Tava olhando Falta pra cartão vermelho Tava na direção do gol Não tinha direção do gol Só tinha ele o goleiro Tá certo que a bola não estava bem dominada ainda pro chute Pode ser, de repente O que evitou de ele ser expulso na hora Não tinha a bola dominada Não era a chance, claro Precisava dominar a bola ainda Mas ele tava em direção ao gol E não tinha mais ninguém na frente dele Foi feita a falta Talvez por não ter o domínio da bola Tem evitado de levar o vermelho Na bola, Paquito Autorizado Mas tem três ali Tem uma filinha pra bater a falta Passou o Paquito Passou o Leonardo Vem o Lincoln A batida Era na direção do Paquito Bem o goleiro Hamilton Botando pra fora 6x5 o placar do jogo Acho que agora o Lincoln vai bater todos os assaltos É a tal da confiança Depois daquela ali Lincoln Paquito A batida do Lincoln Atravoto Nele Gol Do Aguá da Fonte Ele de novo O Lincoln O craque da camisa do número 10 Olha pros companheiros E diz assim Toca em mim Toca em mim Que eu tô no jogo Beto Calma pessoal Calma que eu tô aqui Paquito fez a jogadinha ali Que protegeu muito bem a bola A bola sobrou pro Lincoln Ele teve que chutar duas vezes Mas não perdoa né O Hamilton nada pôde fazer dessa vez agora Fez uma boa partida na estreia Beto E hoje vem comandando a equipe Do Aguá da Futsal E vem o Leonardo Que partida do Lincoln hein Matos Que partida do camisa número 10 Da equipe do Aguá da Futsal Bom jogador né Realmente tá jogando uma baita numa partida É um diferenciado É um jogador de fora Realmente Paquito trouxe um craque pra jogar junto com ele Os dois se conhecem Entendem Foi escolhido o craque do jogo No jogo passado deles né Foi Joga demais E hoje tá encaminhando Tá encaminhando novamente Aí pra ser eleito O melhor em quadra Gide Rabisco Gide Rabisco Troca o passo aqui atrás Tentando achar espaço Faz uma marcação avançada A equipe do Uma marcação pressão A equipe do Da Aguá da Futsal Lincoln A bola passa por ele Não passa pelo Paquito Lincoln Paquito Aqui do outro lado Tentava a inversão Não deu certo Recuperação Tem contra-ataque Vem o Rabisco Melhor pro Leonardo Leonardo Paquito Ajeitou o limpar A bola pra fora Foi escanteio Beto Defesa Defesa do Hamilton O Hamilton pegou Depois ela bateu na trava E saiu Escanteio O Léo já vai lá e bater Leonardo na cobrança Bola rolada atrás No Paquito Vem pra cima Vem o Rabisco Tenta em cima da marcação Roubada mais uma do Paquito A bola no Leonardo Adiantou demais Saiu o goleiro Hamilton O jogo fica franco A batida do Gide Mais uma batida Um gol Gol O Rabisco Diminui Sete a seis Beto É o rebote do Enio ali Rabisco só teve o trabalho De botar pra dentro Com bastante força Com raiva Pra diminuir o placar ali Alisson tentou sair da marcação Não conseguiu Essa bola foi pra fora A batida Mais uma agora do Do Jefinho pra fora Faltando treze minutos Cinquenta e nove segundos Sete a seis Rabisco Pede a movimentação do Vitinho Ficou por aqui o Vitinho Gide Rabisco Pra cima do Alisson Rabisco A batida do Rabisco Bola pra fora Pressão de desvio ali Do goleirão Enio né Escanteio Sim sim Defesa do Enio Rapidinho O jogo não para Viu Beto É igual o primeiro tempo Lincoln ficou só na proteção Paquito Essa bola sai em lateral Favorecendo a equipe A equipe A guarda futsal Que vai vencer o jogo Por sete a seis Mais uma batida do Paquito De fora Bem o goleiro Hamilton Rabisco Errada a bola de ataque Da equipe do Bayern Paquito bateu cruzado Bem o goleiro Hamilton Saiu bem demais É fechando ali O Paquito já A bola já Foi um pouco esticada Pra ele Teve que dar um carrinho Pra chutar Mas o Hamilton Tirou muito bem Abafou muito bem Fez uma baita De uma defesa Jogando no meio Dessa molecada Parece que tem 15 anos O tal do Paquito Dá muita experiência Não faz força Conhece os atalhos É isso E outro Ele está muito acostumado A jogar com essa categoria Um pouco mais de base Quando precisa jogar Com o grisado Porque são atletas Que ele dirige Lá no Tubarão Futsal Olha a jogada A jogada do Rafa Jefinho Puxou a camisa Jefinho Está valendo Tudo Jefinho E Vitinho Agora não é dividida Beto É O Rafa tinha puxado O Jefinho E o Jefinho Puxou ele de volta E não puderam dar nada De falta Dá pra um Não dá pra outro Aí segue o jogo Lincoln Rafa na marcação Rafa brigou Por muito pouco O Rafa não rouba Essa bola Paquito No giro Bem o Vitinho No corte A bola sobrou No rabisco Abriu Bateu em cima Da marcação Tem escanteio Beto É Chutou O Jefinho Foi providencial Deu o carrinho ali Tirando a bola Para escanteio Para escanteio Por bairro Começa tudo atrás Gide A batida do Gide Para fora Farmácia Imaculada Conceição Na farmácia Imaculada Conceição Tem um atendimento Diferenciado E uma equipe Especializada Para o bem estar Para o bem estar Da sua família Você encontra Medicamentos Suplementos E perfumaria Com ótimos preços 99177 7097 É o telefone Para contato Ou pelo Instagram Farmácia Imaculada Julio Acabou em Tubarão Acabou em Tubarão E aí? 5x4 Para o Tubarão Coisa linda Primeira vitória Do Tubarão No campeonato Né Matos? Conversava com o Paquito Um pouquinho antes De entrar em quadra Perguntava Como é que estavam Nossos meninos lá Assim ó Terminou o primeiro tempo Agora Estamos vencendo É Saímos perdendo Mas estamos vencendo A gente precisa De uma vitória Para poder encaminhar O trabalho não é ruim O trabalho é bom Mas falta um pouquinho De confiança Para os nossos atletas Com a primeira vitória As outras virão na sequência Então eu acho que Abriu o porteiro A gente vem acompanhando Né Matos? A equipe é boa demais Né? Numa hora tinha que dar certo É boa Bem treinada Bem treinada O técnico conhece muito bem O elenco Até que já ficou Do ano passado Então não se entendia Perguntei Por que isso está acontecendo? Se Matos Só precisaram dar Primeira vitória Timo bem treinado O time é bom O time tem velocidade Tem uma mescla boa De atletas experientes Com jovens talentos Então a gente só precisa Da primeira vitória Para encaminhar E se Deus quiser agora Acho que deve acontecer Em busca agora De se ficar bem classificado Para ir para o playoff Para o Matamati Fazer mais uma excelente Campanha Na Liga Nacional Com certeza É isso Tem que começar a correr atrás Agora está certo Vai ter que pedalar um pouquinho Vai correr um pouquinho Mais atrás Mas temos tempo ainda A Liga Nacional É grande É um calendário Tem bastante jogos Ainda pela frente Então dá tempo sim Dá tempo de buscar ainda Uma classificação melhor Então entre os 16 Está louco de bom Vem Vitinho Faltando 11 minutos 12 segundos 7 a 6 Aguarda futsal Balança o Gide Passou o Vitinho Ele vai para lá Léo Alguém gritou para o Léo A bola foi e foi no fundo Rabisco Devolve no Gide A bola sai Não saiu A bola em cima do Alisson Alisson na força Adiantou demais Sai bem o goleiro Hamilton Balançou o Vitinho Léo ganha na experiência O Léo agora E o Paquito Se enrolaram ali no meio Beto É Um deixou para um Outro deixou para o outro E o jogo ficou franco de novo Né Júlio Está lá e cá O pessoal não quer Deixar esse placar terminar Sim Está numa correria Danada rapaz Stop Shop Os melhores preços da cidade Variedades que vão surpreender E um ótimo atendimento É claro Lá você encontra Fone de ouvido Película Capa para celular Caixinha de som Sabe o astronauta Aquele que bota a luzinha Aquela bolinha Que bota a luzinha Para as crianças Dormir Mas tranquilamente Tem também Lá você encontra De um tudo E tem a camisa Do Criciúma também Viu Beto Tem camisa Do Tigre Lá no Beto Lá no Lá no Pedrinho Ao lado Do Beto Máquina Na rua Alberto Mota Número 53 Resumindo Júlio Tem de tudo lá Tem de um tudo Tudo eletrônico Tem de tudo Se chegou lá Pediu Não tem O Pedrinho vai dar um jeito O Pedrinho vai dar um jeito O Pedrinho vai dar um jeito Com certeza Mas tem praticamente de tudo A loja muito bem equipada Com certeza Ô Júlio E o pessoal Lógico Tá no chat ali Tem conversado Tem interagido também Tem Dito pra gente Pô Nós estamos com um pouquinho De dificuldade de acompanhar A gente sabe De novo Estamos com um problema Por causa da Forte chuvas Sua operadora de interna Tá tentando resolver Isso aí O mais rápido possível A gente baixou um pouquinho A qualidade Pra ver se não trava tanto Não vai ter aquela imagem Espetacular Que você tá acostumado Mas pelo menos A imagem fica um pouquinho Mais tranquila De se ver Sem tantos travamentos E a gente tem A imagem gravada Em Full HD Que vai colocar depois No YouTube No portal Aquela qualidade Que você tá acostumado Faltando 10 minutos 20 segundos A metade do segundo tempo Foi hein Beto Foi E 7x6 Pra Guarda Futsal E ninguém cansa E ninguém cansa Ninguém tá cansando Rapaz O jogo tá Numa velocidade O tal do rabisco Do Gide Mesmo eu nunca vi Os colegas não saem pra nada Só saem pra descansar um pouquinho O Léo E saem um pouquinho O Paquito O resto E o Leonardo Tá correndo uma barbaridade É E o Leonardo Tá bem Tá bem esse ano Chega bem ali no corte Agora o O Jefinho Lateral Pra equipe do Bayern Bola no meio Foi direto pro gol Não tá valendo Gol Gol Do Bayern O Oscar Tá dizendo Que essa bola Pegou no pé Do Enio Beto Daqui de confeta Só quem não viu Foi gol direto De lateral É Muita gente aqui na minha frente também Mas ele tá bem colocado lá atrás Né Então ele com certeza Ele foi convicto Ele não teve dúvida Né Ele apitou e E é gol Do empate do Do Bayern É E mais uma falta Perigosa Agora favorecendo A equipe Do Aguada Futsal Vem o Lincoln Pra cobrança E amarelou Pra quem? Pro Gide Pro Gide Isso Amarelou pro Gide Madson O pessoal de Maruí Dizendo que melhorou A transmissão lá É O que eu fiz Foi assim Eu dei uma Ao invés de colocar em For HD Eu coloquei em HD Dei uma baixadinha na qualidade Mas pra poder dar uma Será que tava meio travando bastante Agora deu uma melhorada Boa Boa Isso é bom Isso é bom Valeu Estilo box Tudo em serralheria Esquadrias Vidros Portões eletrônicos E muito mais Autorizado Parte o Lincoln Na batida A bola vai entrando Gol Gol Sabe de quem? Ele de novo Paquito Embaixo da trave Sozinho Beto Aí é covardia Beto É O homem Ele já faz de qualquer jeito Sozinho Debaixo da trave Então A gente já sabia O que acontecia O Lincoln pegou muito bem Na bola Por baixo ali Só não esperava E a bola bateu no Hamilton Sobrou pra ele Ele só teve o trabalho De enfiar pra dentro do gol E vem o rabisco Roubada dele Do Paquito A bola vem na direção Vinha na direção Aqui do Jefinho Bola muito forte Pra fora RF Beer Stories Chope Cervejas Especiais É claro É na RF Beer Stories Pra fazer sua festa Churrasquinho Futebol Rap Piauí amigo Chope Delivery Liga agora mesmo 988112770 RF Beer Story Balança o Gide Tenta sair da marcação Já tem cartão amarelo O Gide Alisson Que também tá amarelado Rabisco 8 minutos 27 segundos 8 a 7 Esperava Márcio Esse jogo Tão apertado Pra equipe Do Aguada Futsal Eu esperava Que o Aguada Futsal Tivesse um pouquinho Mais de tranquilidade Pra vencer Esse jogo Embora A partida que fez O Bayern Não foi uma partida Ruim Pelo amor Do meus filhinhos Pelas barbas Pelas barbas Do profeta Como diria Silvio Luiz Mads Que loucura Que fez agora O Vitinho É então Mas Embora A equipe do Bayern Não seja Uma equipe ruim Tem bons talentos Mas eu pensei Que pela experiência Da Aguada Teria um pouquinho Mais de facilidade Não Aguada Olha o Paquito GOOOOOOOL 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 De craque Gol de quem sabe Beto Gol de artilheiro Gol da Da experiência Gol do monstro Chamado Paquito É Jogo passado Já sobrou uma bola Dessa pra ele Júlio E ele fez a mesma coisa Foi só um toquinho Por cima Do Luiz André E hoje de novo Sobrou pra ele ali Dentro da área O homem é mortal Então O homem é uma fera Cada vez Parece igual a vinho Cada vez Quanto mais velhinho Um pouquinho Melhor O homem de gelo Chamado Paquito Madson Dentro da área Realmente como o Beto Colocou Ele é mortal Parou Viu o goleiro Fez isso a carreira toda Só cavou Realmente Marcou um golaço Abre dois gols De vantagem No placar Vamos ver como eles Administram Essa vantagem Faltando Pouco menos de oito minutos Pra acabar a partida E amarelou pro Lincoln O Lincoln conhece o Oscar? Deve conhecer O pai tá gesticulando Pra ele uma barbaridade Bobear Não termina o jogo Todo mundo conhece o Oscar Então tá bom Na bola Gide Autorizado Começou ali atrás A bola com o Rabisco Nove a sete Abriu dois gols Beto Vai ficar um pouquinho Mais tranquilo E a equipe do Bayern Já tem quatro faltas É Não pode Não pode arriscar O Bayern fazer mais faltas Pra Tomando gol de falta direta Tentou inversão Gide A bola em cima Agora Do Lincoln Lateral Cobrado rapidinho Vitinho Roubada do Lincoln Pede falta Não deu nada Arbitragem Segue o jogo Tá no chão Tá reclamando Agora o Lincoln Vem pra cima Da comissão técnica Da equipe do Bayern O Oscar Chamo ele Vai bater um papo Fazer pra ele Calma Lincoln Já tem cartão amarelo Acabei de dar cartão amarelo Fica tranquilo Senão tu vai pro chuveiro É assim Beto Que ele tá conversando Mais ou menos isso Cara Porque Sem necessidade Foi falta O Oscar não deu Acontece E aí Ele veio reclamar Com o banco de reservas Do Bayern Não tinha necessidade Já com cartão Até porque Se ele fala alguma coisa Com o Oscar Com certeza Estaria fora do jogo Agora o Oscar Vem aqui bater um papo Com a comissão técnica Do Bayern Tá tudo certo Resolvido Bola rolando Corta o Vavá Tira o perigo ali de trás Faltando 7 minutos 15 segundos 9 a 7 Aparece pra jogar Diz o Andrezinho Pro Jefinho Vavá Errada Bola na frente Do Paquito Lincoln Vavá Bota essa bola Pra fora O Paquito Reclama ali do Oscar Que levou A chegada do Vavá Não é Beto É o Vavá Chegou firme Chutou a bola Mas pegou Mesmo assim Junto o Paquito Paquito Alisson Bola curta Não chega ali No Lincoln Jefinho 9 a 7 Cartão amarelo Para o Jefinho É Jefinho Número 11 Amarelo Rocha Radiadores Seu carro Na temperatura Certa Especializada Em arrefecimento E ar Condicionado Bola pra fora Mais uma posse de bola Pra equipe Do Bayern 9 a 7 Já vai voltar O Léo A bola batida Em cima Do goleirão Enio Alisson Lincoln Errada A bola do Lincoln Rabisco Vem o Paquito Ganha posse de bola Ganha escanteio Ataque Bola pra equipe Do Bayern Vavá De fora Pra fora Longe do gol Faltando 5 minutos 53 segundos Paquito Não consegue domínio Mastercell Assistência técnica Para celulares Smartphones E tablets É na avenida Doutor João Iza 929 No centro De Imbituba Rabisco Gide Errada Bola não chega no Rabisco Melhor agora pro Paquito Deu um tapa na frente Pro Lincoln Deu uma pontinha De dedo pra fora Beto É É o Bicudinha no canto Quase Surpreendeu Hamilton Não é o Hudson Não O Bicudinha Mais com ele Olha o Leonardo A bola do Leonardo No Lincoln Bola pra fora Bicudinha aqui no ginásio Do Levi Francisco É só com o Hudson Só o de gol Especialista Sobrou pra ele Dentro da área Nunca fez um gol de bico Nunca fez Nunca fez hoje Nunca fez hoje Porque não tá jogando Olha o Lincoln Dominando pelo meio Abre pra direita Vem bem na marcação Rabisco Ganha posse de bola A equipe É do Aguada Futsal Faltando 5 minutos 9 a 7 Nada definido Um abraço pro Hudson Deve tá acompanhando a gente lá Ele e o Duran O cunhado dele lá Tomando aquela água aí Acompanhando o jogo O rapaz O Jefinho Agora chutou feio A bola no meio Rabisco A batida Pra cima Dançou na frente Do goleiro Enio Gol O Dubai Ela vai com 100 Diminui 9 a 8 Beto Depois de um De uma força De pancada Que teve ali No meio da quadra A bola sobrou pro Rabisco Mostrou toda a qualidade Ali Diveu duas vezes O Enio Conseguiu tocar Por baixo dele Costando Faltando 4 e 30 Costando um pouquinho Mais no placar ali É Num oferecimento De ótica Nani Madison Martins Teremos emoção Até o fim Meu amigo 9 a 8 Faltando 4 minutos 25 segundos É Isso aí é Alerta de emoção Até o final Faltando 4 minutos 4 minutos E alguma coisa Vamos ver Quem é que vai ter Mais latinha pra vender Por enquanto Ainda tem uma Uma pequena vantagem Pode jogar com Um pouquinho mais Tranquilidade Mas tem que fechar Um pouquinho mais Fechar um pouquinho mais E o problema do Dubai É o número de faltas É a quarta falta Ali complica um pouquinho mais Leonardo explode Cima do Lin Com a bola sobra Com o Enio Jefinho Devolve a posta de bola Pra equipe do Bayern Rabisco Leonardo fecha a porta dele A bola do Lincoln Paquito Vá vá Chegou Deu uma cavadinha Na falta Deu nada Segue o jogo Vai dar retroativa Vai dar a falta Em cima do Paquito É a quinta Vai ser a quinta falta Beto Não Vai dar cartão amarelo Pra alguém aqui do banco Ó Uma falta E cartão amarelo Pro André Eu nem falei nada Disse o André Mas levou o cartão Beto Levou o cartão amarelo E estourou né E aí a quinta falta Do 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 Bayern Agora vai forçar A equipe Do Da guarda Gide Bola na frente Com o goleirão Sai o goleiro rapidinho Enio com o Paquito Lincoln Deu a bola de graça Leonardo Chegou na hora certa Beto Pra não tomar o drible É O Léo Só na experiência Que o Rabisco Foi virar O Léo Já tinha chegado Chegou perto dele Gide A bola na frente Rabisco A batida Em cima Do goleiro Enio Escanteio Beto É Boa defesa do Enio Sobrou sozinho Rabisco Deu tempo de virar E Chuta a bola no gol O Enio Fez boa defesa E o que recebe de bola Esse Rabisco É uma grandeza Muito rápido Se apresenta muito Com o jogo Se movimenta muito E com certeza Ele joga junto com o Gide E algum time Lá no Rio Grande do Sul Porque Os dois se acham muito Leonardo Bola errada do Léo Deu contra-ataque Deu posse de bola Vem pra cima No meio Rabisco Recebeu Bate em cima do Paquito Leonardo fecha na marcação Gide Achou o Vitinho Bem o Leonardo Incansável Leonardo no jogo Dois minutos Trinta e nove segundos Hamilton Achou o Vitinho Leonardo Roubada de bola Vavá Muito forte A bola do Vavá Pra fora Casa das rações E pet shop Da Maitê Medicamentos Veterinários E rações Banho e tosa É na casa das rações E pet shop Da Maitê Nove, nove, meia, doze Cinco, nove, uma Batida Bola pra fora Do Vitinho Beto É Sobrou sozinho Rapaz Aqui na esquerda Ele chutou forte Tentou o ângulo Mas chutou pra fora Agora a guarda Eu não sei o que Que a guarda Tá tentando Tanto Fazer um gol Sair jogando Pra fazer gol Ela não precisa Fazer esse gol Rabisco Gide A batida do Gide Se na marcação Nove a oito Minuto Cinquenta e um Segundos Gide na cobrança Do escanteio Acho um rabisco Gide Eles se procuram Né Matos Incrível Vavá Bate em cima Da marcação Mais uma bola Pra fora Normalmente se acham Normalmente se acham O que joga esse rabisco Pra mim é a grandeza Por enquanto Tá sendo um dos destaques Desse campeonato Julio Vou dar uma saidinha Pegar o O brinde ali Positivo Única imagem Centro de diagnósticos Na única Na única imagem Cuidamos de você Com excelência Ambiente acolhedor E equipado Com tecnologia De última geração Na Avenida Brasil No Paes Leme Número oitocentos e um Tiel Supermercados Quem tem você Tem tudo Baixe o aplicativo E aproveite as ofertas Que só o clube Mais vantagens Do Tiel Tem pra você De best açaí Porque o melhor açaí É o do seu jeito Na rua 3 de outubro 799 Sala 10 No centro de Imbituba Garage 11 Diagnóstico Com precisão Para o seu veículo Na Avenida Renato Ramos Da Silva 3918 Em Vila Nova Garage 11 Diagnóstico Com precisão Para o seu veículo Consegue o domínio Lincoln Vem pra cima O Leonardo Roubada de bola Com falta Do Lincoln Reclama demais O Lincoln Da arbitragem Já tem Amarelo Lincoln Calma Garotinho Faltando um minuto 32 segundos Um pouquinho de cabeça No lugar Reclamando Assintosamente Daqui a pouco Os caras não vão tolerar mais Por enquanto Tudo certo É a segunda falta Para a equipe Rabisco Respirou fundo Partiu para a bola Na batida Pegou Largou O goleirão Enio Leonardo Em cima da marcação Ganha tiro de meta Sai rapidinho O goleirão Enio Na direção Do Lincoln Tenta o giro A batida do Lincoln Em cima do Hamilton É jogo franco Tá no chão Ali o jogador Vavá Da equipe Do Baia Deu com a cabeça no chão Caiu Deu com a cabeça no chão Tá ali no chão Parece que sim É Sentindo muitas dores Ali o Vavá Agrovila Agropecuária Confira nossos produtos Dos destaques Da linha PET Jardinagem Medicamentos Veterinários Ferramentas E utensílios domésticos Na Avenida Ena Togamos Em Vila Nova E você que gosta De fazer sua horta Em casa Amigo Só Produto de qualidade Alface Repolho Salsinha Compro tudo ali com eles É show de bola Primeira vez secando a quadra Né Anderson Mudinho não tá trabalhando Muito hoje não Tá tranquilo E por incrível que pareça A gente acompanhou A gente veio um pouquinho antes Aqui tava acompanhando O trabalho da equipe De diretoria de esportes Pra resolver o problema Que tava Acontecia né Por causa da forte chuva Deu reflexo aqui No ginásio também Sofreu As goteiras Além daquela parte Esquerda né Do ataque Da equipe Da guarda futsal Lugazinho que a gente já sabe Mais ou menos onde que é Mas Passou A chuva Deu a trégua Que por enquanto No primeiro jogo Oito Oito Faltando Vinte e seis segundos É lateral Aí devolveu a posse de bola Não quer saber mais de jogo Beto Não 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 Mas podia ter tocado ali atrás Né Vai fechar a casinha Rabisco Esse time do Dubai É perigoso Tem que acelerar Cobrou o rabisco Goleço 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 O rabisco Cortou pro meio Bateu de fora Um foguete Empata o jogo Beto É Ele partiu pra cima do Paquito Que é um pouco mais lento Né E acertou um belo chute Rapaz Lá na gaveta O Enio pulou Mas não Não pegou E o Aguada Já vai pro goleiro linha Com o Léo Posso votar? Tu tais é louco Eu não tinha votado Mas eu posso votar Pode Que joga esse rabisco É uma grandeza Todo respeito ao Paquito Ao Léo E o pessoal da Aguada Futsal Realmente fez um grande jogo Mas o que joga esse Paquito Aí O que joga esse rabisco E vem pra cima Vinha Corta bem o Alisson Vai acabar o jogo Tem um rabisco Vai zerar o cronômetro Fim de papo Fim de jogo Nove pra equipe do Bayern Nove pra equipe do Aguada Futsal Beto Martins Que jogo maluco Foi esse? É Jogão Jogão de bola Pessoal Como a gente vinha falando No começo O pessoal já entrou Na quadra mais cedo E aí mostrou Dentro da quadra Toda Toda A vontade Que eles estavam Né Júlio Então Placar de estudo Um baita de um jogo E aí vamos chamar o homem Aqui O Paquito Pra ver Ele tava conversando Com o André Ali Não gostando muito De ter tomado gol Muito no final Aqui com o Paquito Não muito contente Final de jogo Um gol Um belo gol Mas No finalzinho ali Não Não vem muito dizer O jogo foi bem corrido Mas Fosse Escolhido pela nossa equipe O craque do jogo Toda Toda nossa equipe Votou em ti Unânime Chopin da Lasberg Da RF Beer Aqui no No centro Acho que ano passado Já ganhasse alguns Né Falar desse jogo Um jogão no final Boa noite Boa noite Na verdade Foi uma pelada Desculpa Perdão Das duas equipes Da minha E do adversário Também Foi um jogo Acho 9x9 Aí no finalzinho Nós não fizemos Nós tinha falta Pra fazer Na minha visão Não devíamos ter Ter descido a marcação Descemos O guri pegou Um belo chute Aqui do meio da quadra Não tem o que fazer Mas Cara Assim Falar do jogo Fazer o jogo Que a gente fez Com a Nova Brasília E comparado com hoje Sinceramente Perdão da palavra Pra quem gosta De emoção Foi legal Mas Futsal bem jogado Não gostei Pra mim Bastante Corrido Uma pelada Pra falar bem a verdade Uma pelada E não foi legal Mas A gente Deu entretenimento Bastante gol E é isso que a turma Quer ver Eu passei pro Paquito Aqui Que o Tubarão Tinha ganho a partida Lá Ele já deu um sorriso Ali no banco Ali agora Ele vai ficar mais contente Ainda Não Com o resultado dele Não Mas com o jogo Não sim É Não Nosso resultado Infelizmente Não foi esperado Mas que bom Que o meu Tubarão Precisávamos dessa vitória Né Tava Precisando Pra sair desse Atoleiro desgraçado Perdão da palavra E agradecer vocês Aqui pela escolha Valeu mesmo de coração Um abraço Um abraço Tá aí o homem Achou o jogo Meia boca Como diz ele Mas é que É que O nível dele É um pouquinho maior É mais alto É uma palavra Que a gente Lógico Os boleiros O pessoal que joga futsal Costuma utilizar Viu, virou um peladão A gente escuta aqui também A gente evita de dizer Mas é um jogo Que ficou em aberto Taticamente Não foi tão bonito Mas como o Paquito mesmo falou Ganha em emoção Né Tão jogadas individuais Não tô muito longe do Paquito Eu falei ali no banco Sim O Aguada não precisa sair Pra fazer um gol Precisa segurar Ô Beto A gente conhece Vai conhecendo um pouquinho A gente entende um pouquinho A gente entende um pouquinho Né E aí ele Falou Coisou tudo Resumiu o que foi Resumiu tudo O que foi o jogo Né Então O Aguada podia ter feito Uma falta Podia ter batido Aquele lateral Que bateu aqui em cima Não precisava Mas Acontece Né Beleza então Beto Fim do primeiro jogo 9x9 Vamos então virar a chavinha Vamos virar a chavinha Pro segundo jogo da noite Porque tem alerta de jogão Tem sênior E Vila Futsal Beleza Beleza aí então Virando a chavinha E agradecer demais A galera aí Do futebol Da segunda Tá aí Tá ligadinho Então já querendo Fechar uma carninha Pra segunda-feira Eu já tô dizendo aqui Que tá tudo ok Tamo junto Vamos pra carninha Vamos pra carninha Vamos pra carninha Vamos pra carninha Segunda-feira Vamos lá então Vamos pro futebol Depois tem aquele Pra manter o peso Vai pra carninha Pacão não gosta Pacão não gosta Porque não adianta Tem que manter o peso Tem que ir pra carninha Depois Beleza Tá então O Marcos Trazendo aí As informações Sênior e Vila Vila e Sênior É o próximo jogo Da noite Jogo importante Também né Beto Muito importante Pro grupo né Os dois Dos times Empataram né Tá todo mundo Com um ponto Nesse grupo né Vamos ver quem é Que sai na frente Aí abrir Os pontos a mais Aí pra Melhorar esse grupo Vamos aqui com o Marcão Tentar falar com o Marcão Aqui com o Marcão Marcão e aí Expectativa Primeiro jogo foi O grupo tá todo empatado Primeiro jogo Agora tem que tentar Uma vitória Pra Já garantir a classificação Praticamente né Boa noite Beto Boa noite pessoal do portal Grande abraço aí Chave difícil Chave complicadinha Temos Um bom Plantel A gente tem que brigar Pela primeira vaga Isso é nossa obrigação A gente não pode esconder isso Mas a chave bem complicadinha Esse jogo é bem traiçoeiro E a gente tem que estar atento Pra tentar conseguir sair Com a vitória hoje Bom jogo Valeu obrigado É Respeito né Falando em tom de respeito Né Beto Tem que respeitar né Tem que respeitar Porque o Senna fez uma Baita primeira partida né Então tem que respeitar bem Porque não é bem assim Não é no nome que se ganha né Então daqui a pouco tudo pronto Pra bola rolar Pro segundo jogo da noite Entre Sênior E Vila Futsal Se ajeitando ali as duas equipes Vai pra aquela foto oficial Daqui a pouco então A bola vai rolar galera Agora tudo certo Então vamos Com os relacionados Da equipe do Sênior Vamos lá Volta aqui Passa pra lá Ô Júlio E aqui a temperatura Tá baixando hein Eu vou dizer pra ti Que eu tô sentindo Um aginho frio Aqui no joelho também Então tá bom Então eu tava preocupado Então aqui embaixo Tá triste Tava preocupado Porque eu achava Que tava um pouco nervoso Por causa do curso Não não Tá estirando Tá estirando Tá estirando Então tá Fica tranquilo Amigo fica tranquilo Que tá tudo certo meu irmão Tá preocupado A minha pressão já não é boa Mas tá tudo tranquilo É vamos lá Escalação do time do Sênior Número 1 Luiz Número 2 Caleb Número 99 Nata São os 3 goleiros 6 Ramon 7 Cal 8 Eduardo 9 Carruíra Número 10 Dudu Número 11 Dudu Idalencio Número 12 Gabriel Número 17 Matheus 23 Lincoln E 77 Esses são os relacionados Do técnico Carlos Beleza Como joga a equipe do Vila O Vila Futsal Vem com o Dogão Número 3 Ranjal Número 2 Deivão Número 7 André Gava Número 22 Leandrinho É o 10 Deivinho É o 8 Bill 31 Dudu É o 6 99 Lázaro 12 Luquinha 5 Teteto 4 Vandão E 14 Igor Esses são os relacionados Do técnico Marcão Beleza Bola no centro da quadra Vai começar o jogo Dudu Dudu vai ser o encarregado Dar o pontapé inicial Começa o primeiro tempo Começa o segundo jogo da noite Andomina Gabriel Deixa a bola com o Lincoln Vai trabalhando a bola Ramon Lincoln A bola no Dudu Falta do Deivão Primeira falta do jogo Beto Com 15 segundos É Chegou um pouquinho atrasado ali Derrubou o Dudu Falta boa Para o Sênior Uma mudança só Do primeiro jogo Do Sênior Mudou o goleiro ali Entrou o Luiz Luiz é o número 1 Saiu o Caleb E entrou o Luiz Nesse segundo jogo Agora Saindo titular Não vejo o Gava E hoje Nem Tá Tá ali Tá ali no banco Ali Tá ali no banco Não sei porque Que não tá Jogando Mas tá Saiu titular Mas tá no banco Do Danilo Estratégia Na bola batida Golaço Gol Lincoln A paulada Beto É Quis imitar o Lincoln No primeiro jogo No primeiro jogo O Lincoln fez um gol na gaveta Ele Já no comecinho Agora com 30 segundos Já fez Um gol na gaveta também O Dogão se abaixou Nem viu a bola passar Mas um foguete Abre o placar A equipe do Sênior Quando se pensava Em estratégia Principalmente Vila futsal Aqui a gente vê Que joga praticamente Com dois pivôs O Luquinhas e o Deivinho Vão jogar na linha de 4-4 Então Vão revezar ali Os dois como pivô E a linha de 2-2 Jogar O 4 Uma linha de 2-2 Os dois revezando Como pivô Por isso o Gava Espera um pouco Pra depois entrar ali na ala O Lincoln Que nem saber de estratégia Mete um petardo Abre o placar 1-0 Para a equipe do Sênior Surpreendendo aí A equipe do Vila Futsal Que teoricamente É o favorito Para a partida A bola não chega No Deivinho Bola para fora 1-0 Início do jogo Na frente A equipe A equipe do Sênior Lincoln Lincoln No pé de ferro Perdeu o Deivinho Tem falta marcada Favorecendo a equipe do Vila É Falta do Lincoln Ali em cima do Deivinho 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 Deivão Deivão Deixa a bola com o Bil A batida cruzada do Bil A bola já tinha saído Beto Sim, sim Saiu aqui na lateral O Bil Esticou um pouquinho a bola A bola saiu pra lateral Já vai bater aqui o Gabriel Ramon Lincoln Gabriel Pede o Ramon A bola muito forte Acompanha o Deivinho Protege Luquinha não entendeu A bola corre demais também Chega nas mãos do goleirão É o Caleb, né? Não, esse é o Luiz Esse é o Luiz, né? Luiz hoje não é o Caleb Hoje é o Luiz Bola na frente Deivinho Falta do Deivinho Em cima do Do Lincoln Luiz, ele é irmão do Wilson Que já foi goleiro Do Vila Nova Futsal também Tu tá brincando Que é irmão do Wilson Que é metido a goleiro também É, irmão Bom goleiro Muito bom goleiro Sim, foi campeão Com o Vila Futsal Em 2014 Do Interbios Baita do goleiro Baita do goleiro E o irmão Também é um baita do goleiro A fruta não cai longe do pé Que legal Muito bom goleiro, Luiz Que bacana Tá aí então o Wilson Dando lugar pro mano Tá aí, que bacana Na bola Gabriel A batida em cima do Dogão Bil Deivão A bola do Luquinha Batida do Luquinha Pra fora Torta pra fora Mas tem Vizinho No meio do caminho Tem escanteio Equipe do Vila Bate Bil Em cima da marcação Deivão Impressão minha Ou barulho de chuva Chuva Bastante chuva Daqui a pouco Chega a nossa amiga lá Bola não chega No Deivinho Bola pra fora A bola na direção Do Luquinha Bate prensado Acompanhou o goleirão Luiz É escanteio Pra equipe do Vila Segue 1 a 0 Pra equipe Do Sênior Luquinha Deivão Bate em cima Na marcação Vem com o Linco Tem contra-ataque Passa do outro lado O Gabriel Dá uma batida Um Deivinho No meio do caminho Matando o goleirão Dogão E foi pro escanteio Beto É rapaz O Deivinho Matou Dogão Só ajoelhou Torceu Ela passou muito perto O Gabriel já vai bater O escanteio ali Não tá valendo nada Deu reversão Do escanteio Beto É isso? Falta 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 do Ramon Ali na frente Beleza Falta já cobrada Rapidinho A bola chegando Bil Deivão Bil Luquinha Deivão Luquinha vai trocando Passos A equipe do Vila Vai tentando achar espaço Fecha agora a marcação Fechadinha a equipe Do Sênior Matos Bem fechada Tá Não que esteja Respeitando a equipe Do Vila Mas sabe do potencial Da equipe Sabe da qualidade Então Daquela história Fizemos o gol Vamos fechar a casinha Tenta saindo o contra-ataque Deivão Pode ser isso Pode ser Pode ser E aí as coisas começam A não dar muito certo Mais um erro do Deivinho Lincoln Deivinho Briga por a bola Chega Calma Olha a lâmpada Dudu É tudo novo É tudo novo Matos Não pode quebrar É Essa lâmpada é novinha Fiação nova Fiação nova Vem Luquinha Pra cima da marcação Deixadinha no Bil Bola pra fora Mecânica Tem uma pressão Já tem um nervosismo E aí na primeira bola Vai apertar um pouquinho Mais a marcação Tentando explorar o erro Do adversário Quase deu certo Agora E se por acaso Sair dessa marcação Forçada Explorar um contra-ataque Explorar um erro Do Vila Pode abrir 2x0 E aí começa a complicar Um pouquinho Mas tem muito jogo Pela frente ainda É E pro Vila Tem 15 minutos ainda É muito tempo Pra achar esse gol E vem o Deivinho A batida em cima Do goleirão Luiz Tentou levar o Luiz Com bola Pra dentro Do gol Beto Foi isso que eu vi Ele tentou empurrar O Luiz Pra dentro do gol Pra ver se valia É Mas o Luiz é forte Rapaz Não conseguiu Se fosse o magrinho Ele conseguia empurrar Pra dentro do gol Gabriel Tenta achar o passe melhor Pro Deivão Do Deivão pro Deivinho A bola muito forte Muito forte Bola pra fora JF Negócios Imobiliários Terrenos Casas Chacras Áreas de terras rurais E todos os tamanhos Você encontra na JF Negócios Imobiliários Ligue no 991 509548 Ou acesse o site JF.imb.br Não esquece que o Gava Tá à disposição também Pode pegar a informação Ver se ele tá inteiro ali Por que ele ficou Se é opção tática Mas ele estando inteiro O Gava É um diferencial Da equipe do Vila Lincoln Melhor pro Deivão Bem na cobertura Deivão Deu um tapa Showbio lá na direita Um tapa no Luquinha Muito forçada Essa bola pro Luquinha Só acompanhou o Ramon Bola pra fora Faltando 14 minutos Cravados 1 a 0 Vai vencendo a equipe do Sénior Deivão Deivão Furou o Deivão Sobrou no Dudu Podia ser o mais simples Botar na rede E tentou fazer um efeito ali Muito pouco Não amplia Desvestir uma camisa de Paquita Mas não deu muito certo Pensou que o Dogão Ia cair um pouquinho mais Ele cavou Cavou um pouquinho alto Acabou passando por cima da trave De repente dava pra driblar O próprio Dogão ali Apesar de ser um goleiro forte Difícil de ser driblado Mas era uma opção Tentou cavar Acabou indo por cima Desperdiçou a chance De ampliar dois Botar dois gols Na frente do placar Em cima do Vila Nova Deivinho Deu um tapa Muito forte Tá dando tudo errado Pro Vila Até o momento Beto É Não tá acertando os passes ali Tá forçando muito Saindo os passes errados ali E o Dudu ali Ele tinha espaço Como o Madson falou ali Ele tinha espaço Pra driblar A bola no Bil No meu Abate de um gol Gol Bil Camisa número 31 Empata o jogo Beto É Deram o gobeiro ali atrás Foram sair jogando Saí jogando errado A bola sobrou no pé É do Bil E a gente sabe De toda qualidade Só colocou no canto Do Luiz Empatando o jogo Pro Vila Nova Vandão Enquadra pela equipe Do Vila Só empatou o jogo Marcão Colocou o Vandão E vem o Bil A batida do Bil Mais uma defesa Do Luiz Isso é porque O homem tá com o joelho Todo amarrado Viu Beto Tu imagina Desconforto ali no joelho Abraço pro meu irmão Abraço pro meu irmão Pro meu brother Meu parceiro de futebol Da segunda Sabe quem Sabe quem O Wesley Chilique Esse é fera Um abraço Meu querido Tá em casa Tomando aquela Aguinha gelada Né Wesley Só tomando aquela Aguinha gelada E assistindo aí A transmissão do Portal Hora do Cidadino Dois mil e vinte e quatro Na terça Ele já tava tomando Água gelada Imagina na sexta Né Júnior Não tem dia Pra ser feliz É verdade A bola Dizia no meio Do caminho do Lincoln Bola pra fora Rapaz Tinha um vizinho meu Ali que não tinha Dia pra ser feliz Credo Incomodava Amigo Diz pra mim Não tinha dia Nem hora O Arilson Já tá na área Meu amigo Wesley Já chegou o homem Por aí não A bola muito forte Bola pra fora Ô Júlio É Aqui eu acho O pessoal que tá em casa Não atrapalha muito Mas as cores Das camisas Sabe Se alguma das duas equipes Tivesse um uniforme Reserva Seria Eu acho que em casa Deve ser bem complicado Aqui fica mais fácil É Não sei se dentro da quadra Aqui pra nós Aqui no coisa Eu olho pelo monitor aqui Dá pra diferenciar Até por causa da cor do calção Ali Tem uma cor Tem uma diferença Mas Quase que atrapalha Não atrapalha Mas quase que atrapalha Quem se atrapalhou agora Foi o Vandão Vinha o Dudu Bem no pé de ferro Do Luquinha Bola pra fora Farmácia Imaculada Conceição Na Farmácia Imaculada Conceição Tem um atendimento diferenciado E uma equipe especializada Para o bem-estar da sua família Você encontra medicamentos Suplementos E perfumaria Com muitos preços E com ótimos preços A bola no Luquinha Bate em cima Da marcação 99177 7097 Madson O que é que tu viu de errado Madson? O Luquinhas no meio Com dois abertos Me pareceu Que o Devon Estava com mais Mais possibilidade De receber essa bola Aqui pra finalização Resolveu finalizar Acabou desperdiçando Uma chance Sai empatado a um Bom jogo A metade do primeiro tempo Tá indo Faltando 10 minutos 20 segundos Vandão Protege Toca, toca Errado A bola nos pés Do Dudu Fecha o Bil Tenta recuperar Passa de bola O Vila Bil Vandão Começa com o Dogão Dogão errada Essa bola Mais numa bola De segurança Né, Método Que uma outra coisa É Tentou forçar Aqui no canto No Deivão Mas aí não deu certo Saiu pra lateral Aqui E não tinha muito Que fazer o Dogão Na verdade A pressão Do Ningo Do Deivão Deu certo Gol O Deivão Na pressão Na força Na raça Se não dá No jeito Vai na pressão Beto É Pressionou muito bem O Deivão lá E aí se complicou O sênior ali Pra sair jogando A bola sobrou no Biro Que achou O Deivão novamente No segundo pau Lá E fez a virada Do Vila Nova Ele não é aquele Jogador plástico Que aparece pra torcida Que aparece pra transmissão Mas é de uma importância Pra esse time do Vila Esse tal de Deivão Impressionante Principalmente na parte Defensiva Realmente Ele não é um jogador Que aparece muito Mas quando precisa Lá na frente Deu o recado Como deu agora E E o destaque Principalmente a equipe Do Vila Realmente o Biro Continua como foi Do primeiro jogo Continua se destacando bastante Pelo gol Pela entrega E pela pressão Que fez lá na frente Conseguiu achar o passo Fez o gol Achou o passo Pro segundo gol Tá se destacando aí Faltando ainda Dez minutos Pra acabar o primeiro tempo Muito jogo pela frente ainda Vamos ver como é que se comporta Agora a equipe do Senna Atrás do placar Pela primeira vez na partida Conversa Conversa bastante ali Os O técnico Carlos E os companheiros Ali da equipe do Senna Você que está procurando Saída de bola É a segunda saída de bola Do Dogão Errada Então por isso que ele está Chateado lá Se cobrando E o Gava Não vai pro jogo mesmo O Gava acho que veio só Pra assustar o adversário Ele está com estiramento Na coxa Não vai jogar hoje Vem pra cima Vem o Lázaro Vandão Deivão Lázaro É um desfalque de peso É o jogador de fora Que pode fazer a diferença Pro Guila É isso É um jogador de fora Normalmente a gente espera Que ele entre Que ele comece jogando E que ele participe Na maior parte do tempo Do jogo Então o que a gente viu Um jogador de fora Poderia ser uma estratégia Pra segurar ele um pouquinho Pra entrar no segundo momento Não foi o caso Ele realmente está lesionado Mas o técnico Marcão Resolveu utilizar o banco Ali colocando Acho que pela primeira vez Na competição O Vandão Quando eu não tinha jogado No primeiro tempo No primeiro jogo Exatamente E o Lázaro Participou do primeiro jogo Há pouco tempo E agora parece que vai ser Um pouco mais aproveitado Lincoln Troca passes Ramon Dudu Faltando 8 minutos 37 segundos O Vila já virou 2x1 Deivão na marcação Fecha no Dudu Deu certa a pressão Que pressão é essa Do Deivão É a pressão do time Do time do Vila Inteiro Então resolveu Nessa estratégia Que cansa Cansa bastante Pressionar a equipe De adversária Pra tentar roubar Essa bola O mais rápido possível E aí com a posse de bola Procurar trabalhar um pouquinho E o que faz a Vila É faz a inversão Na marcação Quando a equipe Do Sênior Tá com a bola Os dois marcadores É que vão marcar Realmente De fato A pressão lá em cima E os dois caras Teoricamente Seriam mais na frente Voltando É isso Agora Inteligentemente Sai o goleiro um pouquinho Pra trabalhar Pra afastar essa marcação Sob pressão aqui Funcionou Conseguiu ter um pouco mais De posse de bola A equipe do Sênior Bola explode no Lázaro Mas olha lá em cima Pegou no ferro Bola pra fora Já cobrado o lateral Vem o Lincoln Na marcação o Lázaro Bem na marcação Agora o Vandão Ganha a lateral A equipe do Vila Essa bola favorece o Vila Entrou o Carruela No lugar do Ramon Carruela que fez alguns gols Na primeira partida também Bom finalizador Deivão Bill Não adianta muito Já deu pra ver Que vai ser marcação baixa É isso Vai fechar E sai no contra-ataque Deivão Bate Bate prensado Carruíra Vem o Lázaro Sentiu o Carruíra Ali prensado É Teve falta Do Vandão Olha E eu vou Se vocês quiserem olhar Aí O Lázaro Realmente bateu Na cabeça Do Carruíra E depois o Carruíra Revidou com um chute Por baixo Deivão e Carruíra Vai ser briga boa Tá na frente do árbitro Mas os dois Estão se achando Se eu sou o árbitro Já para o jogo Do cartão Para os dois Chama atenção Vem o Carruíra Aqui Tá todo mundo reclamando Estilo Boca Estudio Encerraria Esquadrias Vidros Portões Eletrônicos E muito mais É na Avenida Renato Ramos Da Silva Em Vila Nova Grande Lucas Lucas Você vai estar lá Do outro lado Lucas Onde está em casa O Lucas Eu vi lá Do lado de lá Quem eu vi Aqui no chat Foi a Luísa A batida Gael Gael Por enquanto Por enquanto Por enquanto Ninguém acertou A cavadinha Do Paquito Ainda não Ainda não Pelo andar Eu vou invadir Eu vou invadir Eu acho que vou Estar de folga Na segunda-feira De repente Eu invado Então quero ver Eu vou lá ver Essa brincadeira Então quero ver Então não vou Quarta falta Quarta falta Da equipe Muito cedo Em Beto Cinco minutos e meio É Falta muito tempo Ainda né Júlio RFB Air Storage Cerveja e Chopes E cervejas especiais É na RFB Air Storage Shop Delivery No 48988112770 O Lincoln Em cima Agora do Lázaro Tentou repetir O primeiro lance Do jogo Beto É Mas aí O Lázaro Fechou bem Ali O Lázaro Deu um passo Pro lado E conseguiu Tirar a bola Luís Essa bola do Luís Foi forte Pra fora Ponto forte Segurança Inteligente Temos serviços De segurança De eventos Vigilância patrimonial Entre outros 9 9957 0797 Igor também Enquadra Número 14 É o Igor Né Beto 14 é o Igor Isso mesmo Igor enquadra Também pela equipe Do Vila Consegue Recuperar Rolou pro Bill Errado Vem pra cima Lázaro Pro meio Saiu do Luís Deixou o goleiro No chão Mais um Que tentou A cavadinha Negativo Beto É Por enquanto A cavadinha É só Do Paquito Ele vai abrir Lá na arena Um curso De cavadinha Mas daqui a pouco Sai Daqui a pouco Alguém acerta Dudu 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 tentou No primeiro tempo O Dudu tentou Primeira vez Depois O Bill O Lázaro O Lázaro tentou também O Lázaro tentou agora Gabriel Dudu Bola muito forte Não vou dizer nem teoricamente É fato É equipe com investimento Bem abaixo das outras equipes O Vila Fez seus investimentos também Embora não possa contar Com um jogador de fora Um dos dois jogadores de fora Mas a equipe do Senna É uma equipe muito mais modesta Uma equipe que Que é o seu primeiro ano Então está aprendendo A brincar Né Com De jogar esse Cidadino Que não é fácil Já fez uma primeira partida Bem É Bem correta Né Para um iniciante Para alguém que está Para uma equipe Para um grupo de jogadores Que estão iniciando agora A disputa do Cidadino E consegue fazer frente Com a atual vice-campeã Do Cidadino Não está pegando uma equipe qualquer A equipe do Senna está pegando A atual vice-campeã Do Cidadino Que perdeu duas partidas No ano passado Só as duas partidas finais Então realmente É uma forte equipe Empatou a primeira partida Com a equipe Do Do RDB Né Do Real de baixo Então vai vencendo a partida Mas O jogo é aberto É um gol só de diferença E está muito bem postada Muito bem Na marcação A equipe do Do Senna Trabalha muito bem o banco Então está E é um Tecnicamente Uma equipe muito bem Muito bem postada Lincoln Deixa a bola com o Gabriel Acho o carro ira Bola no meio Para ninguém Só nas mãos Do goleirão Dogão Lázaro Bil A bola forçada no Bil Recuperação do Dudu Vem o Lázaro Falta Não Apenas lateral Está dando apenas o lateral Deu jogada normal Da equipe do Vila Beto É O Lázaro Pegou só na bola Tirou só a bola Para a lateral O Dudu Veio muito rápido Caiu Muito levinho Mas aí O Oscar Deu só a lateral mesmo Sugesso Só o nosso maior patrimônio Visite o canal Da Sugesso No Youtube E conheça Seus produtos E suas Aplicações Deivão Bil Luquinha Fecha o Lincoln Carruíra vai fechando Para ali Dudu Sobrou sozinho Deivão No fundo Bola no meio A bola do Igor Na direção do Deivão Escanteio Para a equipe do Vila Igor Começa ali atrás Com o Bil Bate em cima Da marcação Ótica Nani Nosso foco É você O ponto vermelho Mais bonito Da cidade de Bituba Vem para cima o Vila Bil Bola volta Pegou no Bil Saiu Posse de bola Para a equipe Do Sênior Está no chão o Bil Pegou no queixo Do Bil Mais um Foi o nocaute Foi a nocaute o Bil Pegou no queixo mesmo Dele aqui Bem pertinho de mim Ele está levantando Tudo certo Gael Está tudo certo Está tudo certo Já levantou teu pai Fica tranquilo Que está tudo certo É aquela que pega Na ponta do queixo Tu pede completamente O chão Não Tu perde o chão Ele tentou ficar em pé Não conseguiu Ele sentou E agora ele Está de boa ali já Com dor lógico De boa mais ou menos Foi a queixada forte Fica tranquilo aí Gael Teu papai está Tudo certo Ossos do ofício Ossos mesmo Ossos literalmente Está um jogo Bem Eu quero evitar De dizer a palavra Pegado Mas ele tem Bastante contato O número de faltas Realmente Explica isso Realmente Tem muito contato As duas equipes Claro Mas um pouquinho mais Da Vila Até Olha Ia tentando ali Uma lambreta Quinta falta Da Vila Quinta falta Da equipe Da Vila Agora o Dudu Foi inteligente Ao tentar A lambreta Fatalmente Iria Iria fazer a falta Para não deixar passar Isso é como Futsal E assim conseguiu Não cavar Mas provocar Uma quinta falta Que é muito importante Para a equipe do Sênior A partir da sexta Consegue um tiro livre direto Que é uma equipe leve Errada agora do Luiz Puxou ali o Luiz A bola batida Tem falta marcada Amarelo Amarelo para o Luiz É Ele segurou o Igor Ali pela camisa Ele errou o passe Teve que segurar O Igor Senão ele faria o gol Com certeza Tem falta Bill Na cobrança Você que tem seu pet Quer levar para um banho Para uma tosa Taxi dog Amigo É na casa das ações No pet shop Da Maitê 996-12-5191 É o telefone Do taxi dog A batida Do Bill Bola para fora Não calibrou O pé O Bill Nessa cobrança Sai jogando O goleirão Luiz Faltando Dois minutos Gabriel Só protegeu Deivão Bola para fora Luquinha Tenta o fundo Deivinho Deivão Luquinha A batida cruzada Do Luquinha Direto para fora A fatiada Tentou um lançamento Futebol de campo Luquinha É futsal E é uma quadra menor Então melhor não tentar Melhor não tentar Dudu E o que o Luquinha Joga o futebol de campo É uma enormidade E ele é bom Jogador de futsal também Bom É bom Muito bom Mas de campo Acho que é mais acostumado Deivinho A bola no Deivão Direto para fora Deiveste a sair Porque o melhor a sair É o do seu jeito Um minuto Quinze segundos Gabriel Dudu Complexo esportivo Ibituba Duas quadras De futsete De medidas oficiais Espaço para eventos Churrasqueiras Marque o seu horário Agora mesmo No nove Nove um quatro sete Quarenta e três zero zero Vem para cima Vinha o Lincoln Bola para fora Quarenta e quatro segundos Para terminar o jogo O primeiro tempo Para terminar o primeiro tempo Quarenta segundos Vila já tem o número De faltas estourado Tem que saber jogar agora Só na boa Viu Parte em cima da marcação A equipe do Senna Pode forçar um pouquinho Procurar o erro Da equipe do Vila E a equipe do Vila Pode tocar um pouquinho Mais a bola Para encerrar esse primeiro tempo Já que está com o número De faltas estouradas E vai vencendo Levar essa vitória parcial Para o intervalo A equipe do Senna Pode forçar um pouquinho agora Joga no Dudu Para o Dudu fazer o individual E quem sabe No individual Ele consegue cavar A sexta falta Conseguir fazer O tiro livre direto Ainda nesse primeiro tempo Eu jogaria no Dudu E pediria para ele Partir para cima Vinte segundos Deivão Bill Dudu Fechando a marcação Adianta um pouco A marcação Agora a equipe do Senna Bola para fora Tem mais uma chance Doze segundos Roubada do Deivinho Luiz Chegou o goleirão Luiz Bate em cima Do Deivão Três segundos Um minuto Sete Um segundo Sete décimos Acabou Acabou Vai acabar o primeiro tempo Fim de papo Fim de primeiro tempo Por enquanto Boa noite Vila levou um susto Ali no começo Mas depois botou A bola no chão Conseguiu Com segundos É difícil Acontecer um gol Daquele ali Mas já botaram A bola no chão Conseguiram a virada É manter isso No segundo tempo Para conseguir essa vitória Boa noite Cara, é quadra pequena O jogo está vivo A qualquer momento Então qualquer discurso Uma falta Qualquer falta É perigo de gol E foi o que aconteceu Uma falta No primeiro lance de jogo A gente já tomou o gol Quando falou A gente conseguiu controlar o jogo Eles tomaram a proposta De marcar atrás Que é uma proposta Assim É sábio Podemos dizer assim Porque É o pequeno Teoricamente Quanto o grande Podemos dizer assim Porque A gente tem que propor o jogo Então qualquer erro nosso De sair de bola Acorda um Um pequeno de contra-ataque Então é manter o ritmo E fazer os gols Porque como eu falei Quadra pequena O jogo fica vivo Até o último segundo Nosso primeiro jogo Já foi prova disso Com 5x5 Com um empate No final 6x6 Então assim Quanto mais a gente conseguir Ampliar esse placar Lógico não desmerecer Na equipe deles Impondo esse ritmo E tentar fazer os gols Para ficar mais tranquilo Essa noite Bom segundo tempo Valeu, obrigado Valeu, valeu Beto Vamos para aquele bloquinho Começar rapidinho Tomar uma aguinha Voltamos Em seguidinha Tchau 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 Já avisa o Otaviano aí que vai eu, tu e o... Pode avisar o Otaviano aí, ó. Aviso o Otaviano que vai eu, tu e o Otaviano. Vai eu, tu, Otaviano. Eu vou convidar também mais o Pacão aqui pra nós dar um pau no Bruno aí no intervalo pra ele não fazer mais isso. Não é Pacão, cara. Não é? Não. Sabe que não é Pacão. É Capão. É Capão. Seu Otaviano, nossos colegas da 89. Pessoal, pensa que nós somos tudo brigados. É, eles pensam que é uma... É uma... É uma briga aqui embaixo. Ele só não fala comigo. Não. Não, é mentira, é mentira. Só tem um. O resto tudo fala. É, eu acho que tá na hora de nós voltar o futebolzinho na imprensa mesmo. Voltamos. Agora que eu tô voando. Ah, é só craque. Só craque. Mas é uma tristeza. Eu imagino. Beleza, de volta aí também na quadra. É a equipe do C, né? Pelo que conta o Júlio. O Júlio vai voar, né? Paz, eu vou comprar até... Pelo que ele conta... Vou comprar até uma joma pra mim, né? Ah, imagina. Imagina. Como se a chuteira jogasse sozinha. Precisa ninguém colocar o pé nela. Jogar com a chuteira de quarenta pila um dia desse, calejou o pé, o Jumalha. Jumalha, será que me pegou no pé, não? Ser obrigado a comprar a chuteira nova, amiga. Não adianta. Ah, Júlio, se comprando essas coisas caras, você é o bom custar caro. Mas o ruim que bota, não adianta de nada. Não adianta de nada. Bola no centro da quadra, devinho por ali. Começa o segundo tempo. Mais vinte minutos pra saber quem leva a partida. Por enquanto tá dando vila. Deivão, Bill. A bola chegando, Deivão. Bola no ataque, Deivinho. Em cima do goleirão Luiz. Sai rapidinho, a bola com o Lincoln. A batida do Lincoln. De novo isso, então, Beto. De novo o Lincoln. Agora o Dogão tava ligado, botou pra escanteio, Beto. Defesaça, defesaça. Pegou muito bem na bola o Lincoln, mas o mais bonito foi a defesa do Dogão, com certeza. Mais uma do Lincoln em cima do Dogão. Agora foi fraquinha. Bill. Balança errado. Ramon. Rabisca na frente do Luquinha. Vem o Deivinho, sobra do Bill. Deivão. Gira o Gabriel. Uma batida do Gabriel. Pra fora essa bola do Gabriel. Na defesa do Dogão. Mais uma defesa do Dogão, cara. É bola, pé, escanteio. É legal do goleiro, porque ele vibra, né? É uma vida danada essa vida de goleiro, né? No futsal, então, meu amigo. Cada defesa é uma vibração, né? Ramon. Luiz. Bola não chega no Ramon. Ganha lateral do Deivão. Bill. Vem na marcação do Dudu. Pede a falta. Deu nada arbitrário. Segue o jogo, posse de bola pra equipe do sênior. O Bill tá cobrando uma falta ali, que na verdade o árbitro dali não tinha como ver, né? Porque ele botou a mão nas costas. Só pode cobrar do Oscar do lado de cá. E realmente o Dudu botou a mão nas costas do Bill. O Bill acabou caindo. Se bem que o Bill valorizou um pouco também. Mas o árbitro daqui não tinha como ver. A mão foi nas costas. Lincoln. Ramon. Gabriel. Na direção do Dudu. Bem o Deivão. Já vai entrar na vila aqui o Leandrinho. Que no primeiro jogo foi bastante utilizado. Nem no segundo ainda não tinha sido utilizado. Senti falta dele no primeiro tempo. Luiz em cima do Deivão. De bicicleta lá do outro lado o Dudu, Beto. É, cavadinha. Agora bicicleta. Qualidade a gente sabe que ele tem, né? Mas não deu certo ainda. Então o Deivão tentou achar o passe aqui no Deivinho. Se pega bem na bola, mas que jogadaça. O Dudu, o 10 do sênior. Ele pode ser um dos melhores jogadores da nossa região aqui. Ele, infelizmente, sofreu com várias lesões. Não conseguiu dar sequência. Verdade, mano. No futebol que ele tem. Chegou no Bahia, né? Chegou. Então, e aqui no nosso amador, no próprio futsal. Ele tem muita qualidade. No futsal também. Ele tem muita qualidade. Tanto é que se apresenta aqui. É um dos destaques da equipe do sênior. Não pode dar sequência. E não se deu tanto valor assim. E não pode jogar também, né? Por conta das diversas lesões que ele teve aí. Mas parece que agora está muito mais tranquilo. Tem o Luquinha. Deivinho! Deivinho! O do Vila! Deivinho desencanta. Faz o terceiro gol do Vila, Beto! É, ali dentro da área ali. O homem também já mostrou que sabe bastante, né? Então, sobrou pra ele. O Luquinha achou um passe. Ele só teve o trabalho de colocar pra dentro. O Luiz nada pôde fazer. Não é o Paquito, né, Beto? Mas dentro da área, o Deivinho também. Ah, muito bom, né? Muita qualidade. Sabe que ele faz muita qualidade. Com tranquilidade, Beto. O Madson, 3x1 Vila. Pra tranquilizar um pouquinho o Vila no jogo. E botar problemas na vida do sênior, né? O sênior agora vai ter que se expor um pouco mais. Tem que correr atrás do resultado o mais rápido possível. São 16 minutos, tem muito jogo pela frente, mas são dois gols de diferença, né? E isso dá tranquilidade. A Vila agora pode baixar a linha e a Vila e o time do Vila Futsal explorar o contra-ataque. Tanto é que isso mais ou menos já acontece. Faz uma linha de 4, 2 à frente, 2 atrás. E não precisa subir tanto a linha. Não precisa pressionar tanto a equipe do sênior. Que naturalmente vai abrir um espaço aí por conta do contra-ataque. Porque agora quem tem que propor o jogo é a equipe do sênior. Bem na marcação, Deivão. Ramon. Gabriel. Oba, mais uma. Que volúpia desse jogador. Que vontade desse Deivão, Beto. É, não. O homem é... Além de forte, tem muita vontade, né? Chega muito firme. Então o pessoal, às vezes, não espera que ele vai chegar tão rápido. E ele chega bem rápido. Mecânica Xilíquima, 25 anos de excelência automotiva em Bituba. Se você busca experiência, qualidade e compromisso, estamos aqui para cuidar do seu veículo. Venha para a mecânica. Venha para a melhor mecânica da cidade de Bituba. Venha para a Xilíquima. Lateral para a equipe do sênior. Faltando 16 minutos, 3 a 1. Um pouco mais tranquilo no jogo. Agora a equipe do Vila Futsal. O atual vice-campeão do cidadino. E vou te dizer, a temperatura aqui está despencando, hein? A batida do Deivinho, mais uma para fora. Imagina, meu amigo, Beto. Nossos amigos lá do Rio Grande do Sul. Nossos irmãos. O que é que esse pessoal não deve estar passando, meu amigo? Quem puder fazer o que puder. Quem puder fazer, ajudar, ajudem. Pouquinho que seja. Eu acho que hoje em dia nós temos vários caminhos que a gente possa ajudar aqui próprio em Bituba. Marcão, procura o Marcão. Se tem dúvida, procura o Marcão. O Futsal que faz o trabalho, já esteve no Rio Grande do Sul. O próprio Darlan da Vila Santo Antônio. Ah, mas eu vou doar apenas 12 garrafinhas. São 12 garrafas de água que você está ajudando. Sim. 12 aqui, 12 ali, vai dar um monte, gente. É isso. Ajuda que vale a pena. E nós temos vários influenciadores digitais, comediantes, artistas, políticos. Vários, né? Muita gente ajudando. Muita gente ajudando. Gente de esquerda, gente de direita, gente de centro, gente que não tem partido nenhum. O importante agora é ajudar. Um pouquinho que seja. Eu vi o Lucas Espezim também. O policial militar também. Não tem partido, não tem religião. O que tem é compaixão. Algo que a gente tem que ter é compaixão. Tentar se colocar um pouquinho no lugar do outro e ajudar esse povo que está tendo um sofrimento que o Brasil nunca viu. Essa é a grande verdade. Segue o jogo aí com o Vila. Só para fechar o assunto, que não se fecha, né? Fiquem abertos. A gente que esteve conversando com o Marcão, que esteve lá. A gente disse, não, vocês não têm noção. Por mais que passe as imagens, por mais que se tenha os depoimentos, por mais que se tenha as reportagens, vocês não têm noção como está lá. É estado de guerra. Falavam em... Uma tragédia humana. Falavam em montar, Marcos, apenas uma cidade provisória. Hoje já se ouve falar em 10 cidades provisórias ao redor da cidade de Porto Alegre, porque não se tem o que fazer. O Dourado, Canoas, São Leopoldo, São Jerônimo, próprio Porto Alegre, entre outras, né? Na fronteira do Uruguai também. O Uruguai e o próprio país também vem passando por alguma dificuldade, mas claro, nada se compara com a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul e principalmente em Porto Alegre. Vem para cima a equipe do Sênior. Lincoln, Ramon, Mola chega com o Gabriel. Bate o Gabriel em cima do Deivão, fecha bem a porta dele. Gabriel na cobrança do lateral, Dudu. Deivinho, deu falta do Deivinho em cima do Dudu. Bravo, Deivinho, Beto. Lá em cima do Dudu, tu não deu, aqui tu deu. JF Negócios Imobiliários, terrenos, casas, chácaras, áreas e terrenos rurais de todos os tamanhos, com certeza você acha na JF Negócios Imobiliários. Confira agora no site jf.limb.br ou ligue no 991 50 9548. Lincoln, uma batida do Lincoln, em cima da marcação, em cima do Deivão. Pega bem na bola o Lincoln. Demais, parece que está jogando futebol de campo, viu? Brincadeira. É, não, todo lugar ele quer chutar, né? O homem chuta bem também, né? Mais um corte do Luquinha para fora. 14 minutos, 16 segundos para terminar o jogo. Vai dando o Vila 3x1. Ramon, veio de empate, né, irmão? Essa é a equipe do Vila. Empatou com o Real de baixo, né? As duas equipes, né? As duas equipes já eram de empate. É de empate, né? Verdade. É, o grupo todo tem um ponto, né? O grupo todo um ponto. Vem para cima, Gabriel, uma batida e um gol! Gol! O Gabriel, camisa número 12. Ele diminui 3x2, Beto. É, na primeira bola ele levou sorte, que o Luquinha escorregou na quadra molhada, mas depois ele conseguiu passar no meio de dois. Chutou o Dogão, não conseguiu fazer nada. Diminuindo o placar para o Senna. Botando de novo o Senna no jogo, né? Botando 13x40 ainda. Olhinho de farrapo, um temperinho especial nesse segundo tempo, Matos. E que golaço, né? Que golaço do Gabriel. Realmente levou um pouquinho de sorte, mas teve a competência e a qualidade de conseguir fazer os cortes na hora certa, a definição perfeita. Coloca de novo o Senna dentro da partida. Com dois gols de diferença, deixava o jogo um pouquinho mais gelado. Agora não. Agora deu um gol só de diferença. Isso dá ânimo, dá força aí para a equipe do Senna. Vamos ver como é que se comporta agora as duas equipes depois desse gol do Gabriel, que é um baita jogador também. Lázaro, bola no Bil, recuperação do Dudu. Vem para cima o Gabriel, busca o empate, a batida, bola para fora. Pegou confiança o Gabriel, hein? É, ele é bom jogador, né? Na outra semana ele já mostrou que é muito bom jogador. E lá vai o Lázaro. Batida do Lázaro, tira de manchete ali atrás do goleirão, Luiz. Leandrinho, Deivão, recebe o Bil. A batida do Bil, torto para fora. Farmácia Imaculada Conceição. Na Farmácia Imaculada Conceição tem um atendimento diferenciado de uma equipe especializada para o bem-estar da sua família. Lá você encontra medicamentos, suplementos e perfumarias com ótimos preços. 99177-7097 ou pelo Instagram, Farmácia Imaculada. Lateral para a equipe do Sênior. A batida, mais uma em cima da marcação do jogador do Vila. Posse de bola para o Sênior. Ramon na cobrança. Bateu o Gabriel! Gol! O Gabriel! Passou por baixo de todo mundo. O Beto empata o jogo. A equipe do Sênior. É, confiante. Confiante naquela canhota dele aí. Lá vai o Sênior novamente. E vem Ramon Gini em cima da marcação. Madson, 3x3, Madson. Gabriel, o homem da partida por parte da equipe do Sênior. Fez dois gols, colocou o Sênior de novo dentro do jogo. E agora a equipe da Vila, equipe do Vila Futsal, vai ter que, se pensa e sonhe com classificação aí, esses três gols tomados já começam a complicar. Se por acaso conseguir a vitória, porque o critério de desimpate são gols tomados, se conseguir a vitória, porque o Sênior está muito bem na partida. E olha, nada impede do Sênior vencer essa partida também, porque está jogando um baita de futebol, principalmente esse menino Gabriel. Segundo tempo mesmo, voltou inspirado. Amarelou para o Leandrinho, Beto. É, segurou a bola lá, segurou o Ramon lá no canto. Carta amarela para o Leandro. Vai voltar o Deivinho já. Lincoln, Gabriel, Deivão na marcação. Ramon, tirou ali de trás o Ramon, posse de bola para o Vila. Deivão, a bola chega no Lázaro. Para cima o Lázaro. Viu, corta bem o Ramon, vibra demais. Toda a bola virada pela equipe do Sênior é uma vibração total, Beto. É, está ligado o time do Sênior, está bem ligado mesmo no jogo. Lateral Vila. Deivinho. Bola no Deivão. Abre. Com o Lázaro. Está no chão ali o Ramon, pediu falta do Deivão. O Lincoln vai para cima. O Luiz veio para cima aqui para tirar o Lincoln também do Oscar, porque já conhece o Oscar, né? Se vai para cima para reclamar, vai tomar amarelo. E hoje a arbitragem teve que fazer valer o dinheirinho que ganhou aqui, né? Porque passou trabalho no primeiro jogo e está passando trabalho também nesse segundo jogo. Está passando trabalho no segundo. Dez minutos, quarenta segundos. Já foi para a conta também a metade do primeiro tempo. Roubada de bola do Lázaro com falta. Falta em cima do Ramon. Falta. Errou o bote ali o Lázaro. E acertou realmente o pé do Ramon ali. Falta a segunda falta do Vila Futsal. Lincoln na cobrança da falta. Dois lances. A bola chega até o Gabriel. Gabriel acha o Lincoln. Batida do Lincoln em cima do Lázaro. Lázaro. Deivinho, linda jogada do Deivinho. Pisou na bola, falta em cima do Deivinho. Falta do Gabriel. Tempo pedido pelo Vila. Tempo pelo Vila, é isso. Stop Shop, os melhores preços da cidade, variedades. Não, não é tempo não. Não é tempo? Não, o Oscar errou ali. Ele errou? Está ficando doido o nosso amigo Oscar. Rapaz, o pessoal no chat que está... Está pensando na pipoca já, rapaz. Está, está. Está no pescoço do Oscar. Alguns. O Rudinei Lopes de Souza, aqui do lado da Lagoa de Imbiraquera, entre o vento e o suco é de chorar. Só imagino. Bill na cobrança da falta. Autorizado. Partiu o Bill. Rolada, errada. Bem o Dudu. Fez bem a leitura do Dudu. Melhor agora o Bill. Vem para cima. Não consegue passar pelo Lincoln. É contra-ataque. Dois contra dois. Defesaça do Dogão. Punho cerrado para o ar, Beto. Defesaça. O Lincoln pegou muito bem na bola. Deivão novamente. Se esticou. Fez ótima defesa ali. Escanteio para o Senna. Teve um nível de concentração enorme porque o passe poderia ter sido aqui no Ramon, aqui na esquerda. E o Dogão estava concentrado na bola e conseguiu fazer a defesa. Se ele tenta adivinhar o passe no Ramon, fatalmente tomaria o gol do Lincoln. Dudu. Tenta sair da marcação. Contra-ataque. Deivinho. Foi prensado. Foi prensado. Falta marcada. Favorecendo a equipe do Vila. Parecia ali agora um hambúrguer do Redondos Lontes. Está carregando a bola. Redondos Gourmet. É. E o Dudu levantou a mão ali confirmando a falta do que ele fez. Por trás ali do Deivinho. Porque os caras apitam de tão longe ali. Agora Deivão na cobrança. Aberto o Bill aqui na direita. Essa bola vai vir aqui no Bill. Deivinho lá dentro da área como quem não quer nada, Beto. Tá, tá lá. O passe mais fácil é no Lázaro. Era mais fácil. Era o mais fácil. Quer dizer, o passe foi certo. Foi fácil, né? O Lázaro que não participou. Estilo box. Tudo em serradaria, esquadrias, vidros, portões eletrônicos e muito mais em Vila Nova, na Avenida Renato Ramos da Silva. Posse de bola, esquanteio para a equipe do Sênior. Faltando nove minutos e meio. Três a três. Que grupo encardido é esse, Matos? Tudo empatado. Ninguém é de ninguém. As duas equipes, teoricamente, mais fortes. Não conseguem vencer. Se você participa bem, que é a equipe do... Olha que jogada do Lázaro. A bola no meio. Gol. Do Vila. É do Bill, é do pai do Gael. Desempata o jogo, Beto. É, a Vila passa sufoco, a bola sobra para ele, né? E aí ele mostra toda a qualidade e vira o jogo novamente para o Vila, né? Defesaça do Luiz agora. 70% do gol foi do Lázaro. Sim. Sim, sim, claro. Mas é que o homem chama, né? Chama, né? O homem chama gol, né? Com certeza. Com essa camisa do Vila, então, mais ainda. Deivão, bola no meio. Errada a bola do Deivão. Recupera o Gabriel. Vem para cima. Consegue cortar o Bill. Adianta demais. Só acompanha o Lincoln. A bola chega no Luiz. 8 minutos, 50 segundos. Ramon. Errada a bola do Ramon. Bola para fora. RFB Stories. Shopping e cervejas especiais. Vai fazer uma festa, um churrasquinho, futebol, rap. Hauer. Shopping, delivery, eco a RFB Story. 9, 8, 8, 11, 27, 70. A bola no meio no Bill. A bola assombrou para o Deivinho. Bill, a bola saiu, Beto. Saiu, saiu. O Luquinha, todo mundo pensou. O Luquinha está doido. Não tocou aqui no Deivinho. Ele achou o Bill lá no segundo atrave lá. Quase que o Bill faz o quarto gol. O quinto gol. E a sorte que achou, porque o Deivinho já estava pronto. Estava pronto para xingar ele. E eu acho que lá no Redondos hoje nós vamos ter que pedir um quentão. A sopa. Uma sopa, verdade. Está frio, viu, meu amigo. O outro ia querer uma cachaça. Ponto forte. Segurança e inteligência. Temos serviços de segurança de eventos. Vigilância patrimonial, entre outros. 99957-0797. Rocha Rateadores. Seu carro na temperatura certa. Agora vocês imaginam aqui um rapaz agoniado aqui do meu lado, cara. 22 do Vila aqui, que ele não pode entrar em quadro. Só imagino. Ele está armando todo jogo. É o auxiliar que o Marcão não queria. Só imagino. Mas entende um pouquinho. Pode organizar o time. Pode, pode. Não, deve. Rapaz, mas olha, ele deve estar machucado mesmo. Porque senão ele já tinha entrado, cara. Porque ele está agoniado pra caramba aqui. Conversa um pouquinho com ele, vê como é que ele está. Já estou agoniado. Só um pouquinho. Mastercel, assistência técnica para celulares, smartphone e tablets. Na rua, na avenida da Doutor João Rinsa 929, no centro de Inbituba. Bill, Dogão, Luquinha. A bola com o Bill. Luquinha. No fundo pro Deivinho. Luquinha batida, desceu no meio do caminho. Deivão. Luquinha. Tenta o Deivão. Bate prensado. Ganha lateral a equipe do Vila. Pressão do Vila. Ó, Ticanani. Nosso foco é você. O ponto vermelho mais bonito da cidade de Inbituba. Dudu. Tem um contra-ataque equipe do Sênio. Voltou rapidinho a equipe do Vila. 4x3 vai vencer do Vila. Luquinha. A bola na frente, Deivão. Saiu bem goleiro Luiz. Luquinha, Deivão. A bola no meio, Deivinho. Tenta o giro. Ajeitou no Luquinha. Bill. Trabalha a bola a equipe do Vila. Passou do outro lado o Bill. A bola desenhou. Bateu no... Ainda no... No Deivinho. Saiu. Posse de bola pra equipe do Sênio. Que vai perdendo o jogo por 4x3. Luquinha. Bill. Trabalha a bola. Cadencia. Deixa o tempo passar. Faltando 7 minutos, 20 segundos. Star Proteção Veicular. Você que ainda não tem o seguro do seu carro, faça agora mesmo com Star Proteção Veicular. Luiz, sai rapidinho com o Gabriel. O Lincoln. O Sênior tava com um time mais leve. E agora ele mudou um pouquinho o esquema ali. Botou o Carruíra lá na frente pra ver se... Falta de atenção. Deu fixo lá, né? Falta de atenção do Lincoln agora. Não podia sair jogando o goleiro Luiz. Posse de bola pro Vila. Bill. Errada no Deivão essa bola. Casa das rações e Pet Shop da Maitê. Medicamentos veterinários, rações. Banho e Tosa na Avenida, na Rua Cônigo Itamar Luiz da Costa. 536 em Nova Brasília. 99612-5191 ou 3255-7107. É o tax dog para Banho e Tosa. A batida defesaça do Luiz. Bola pra fora, Beto. Defesaça. Deivão abriu bem pra esquerda lá. Deu um chutaço. Defesaça do Luiz. Que pegou bola o Luiz também nesse jogo. Foi a grandeza, tá? Bom goleiro. Bom goleiro. Mas o Luiz fez grandes defesas aí a favor na equipe do Sênior. Deivinho. Bola no Deivão. Luquinha tentou uma carrapeta, né? Labeto. É, tentou. Uma letra ali. Uma jogada diferente ali. A cara tá bem molhada. O cara quer derrubar o gol do Paquito da Cavadinha porque quer, né? Olha o Deivinho. Tenta a jogada. Sai bem o goleirão Luiz. Tem lateral pro Vila. Luquinha. Deivão. Na experiência. Segura. Cadencia o jogo. Deixa o tempo passar. Vai trabalhando o Vila. Fechadinho a equipe do Sênior. Cinco minutos, cinquenta segundos. A equipe do Sênior ainda tem algum tempo ainda pra jogar. A bola no Luquinha. Chegou o Vila. A batida. Bola pra fora, Madson. Ainda tem um tempo pra jogar, mas tá perdendo o jogo. Daqui a pouco ela vai ser obrigada a se expor um pouco mais. Ainda faz uma defesa de linha abaixo. Mas daqui a pouco ela vai ter que pressionar uma defesa de linha alta pra poder tentar roubar essa bola já no campo adversário. Poder empatar. É um gol de diferença. Por isso que eles estão ainda fechadinho tentando só o contra-ataque tentando morder o empate. Acho que ainda dá tempo de buscar. Sabe aquela história do grande contra o pequeno? Sim. O empate tá bom. Mas o relógio... Se der tempo de correr atrás do outro pra virar o jogo, beleza. Se não, vamos pelo empate que tá bom. Mas o relógio é a favor já do Vila Futsal. Única imagem centro de diagnósticos. Na única imagem cuidamos de você com excelência. Ambiente acolhedor e equipado com tecnologia de... Olha a batida, vamos entrar! Gol do Vila! Amplia a Deivinho Beto e ficou deitada essa... Eu quero falar primeiro. Eu já vi gol de tudo que eu tenho típico. Agora gol de boca do estômago... Boca de estômago é a primeira vez. Gol de bolada. Gol de bolada. Boa! Mas não tem nada com isso, amigo. 5x3, Beto! É, 5x3. Ampliou o placar ali. O Bil chutou forte. Cruzado. Deivinho levou um susto. A bola bateu na barriga do Deivinho. Tanto é que tá lá deitado. Baçou, né? O compadre, né? O compadre, como diz o Márcio. O compadre baçou. É. Ele falava assim também, né? Tá lá um corpo estendido no chão, né? Exatamente. Silvio Luiz, né? Não. Quem falava é Januário de Oliveira também. Januário de Oliveira. Também falei assim. Muito bem. Januário de Oliveira. Julio. O cara do... Tá lá um corpo estendido no chão. Tá lá um homem falando dentro da quadra, Beto Martins. Tu tava falando da única imagem aí. O doutor chegou de viagem e disse pra... E mandou um abraço pra nós. E disse, ó... Uma sexta-feira dessa, que a doutora Thaís me liberar, der o alvará, eu vou lá. Quero comentar um pouquinho. Meu Deus. E depois eu vou tomar uma cerveja com vocês. Que prazer e que honra. Mas vocês não esperam muito. Vão se ter que esperar bastante. Porque a doutora Thaís não libera o alvará. Ah, pois é. O homem tá lá preso. Esse homem já foi meu álibi. Hoje ele tá ali com o Clebinho. Hoje ele foi receber a premiação também ali da... Por falar em... Top of Mind. Por falar em Clebinho, agora... A internet tá mais estável aqui. A gente pode comentar um pouquinho mais. O Cleb eletrônico hoje recebe a premiação. Como, na verdade, quem recebe é o Portal A Hora, né? O Clebio Ratoni vai lá receber esse prêmio pra gente. Como o maior portal, o melhor portal de notícias. O portal top de mídia da cidade de Bituba. Como portal de notícias. De toda a região, tá, Márcio? Exatamente. Da região da Mural, tá? Da região da Mural. Então, o portal, o Portal A Hora recebeu essa premiação. E nós, que ajudamos um pedacinho que podemos a... A deixar esse portal ainda melhor. Principalmente nas nossas transmissões esportivas. Nos sentimos premiados também. Então, agradecemos demais a todos que votaram no Portal A Hora como o melhor portal de notícias da região. E o Clebio tá recebendo esse prêmio pra gente lá. E nós ficamos muito orgulhosos por fazer parte. E a responsabilidade de cada vez fazer melhor. Por isso, quando problemas acontecem, a gente fica nervoso. A gente quer ver as coisas. Mas não são culpa nossa. São coisas que acontecem. Infelizmente, a gente não tem controle. Principalmente na parte da tecnologia e tempo e tal. Mas ficamos felizes. Ficamos felizes pela premiação. E... O meu medo é... Se o prêmio vai vir inteiro depois da festa lá. É isso que é o meu medo. Eu só vou dar parabéns pra vocês, né? Porque entrei agora no Portal. Então, isso é uma... É uma pesquisa que já vem do ano passado. Então, todos vocês estão de parabéns, né? É a cereja do bolo, com certeza. E aí, o Clebinho hoje deve estar lá conversando com o doutor lá, que são... São bem, amigo. Então, estão lá conversando, batendo um papo bom. Vamos quebrar os dois prêmios, dois. Com certeza. E falar em Clebinho, amigo. Não é minha praia, você sabe disso, amigo Madson. Mas a entrevista de ontem... Pra mim, uma das melhores que eu já acompanhei do Cleber... Sobre política. Ontem foi simplesmente sensacional com o vereador Tiago e o vereador David. Impressionante. O Cleber, falar dele assim é... Meio que chovendo molhado, mas ele... Já já voltamos pro jogo. Ele é um cara que consegue desfilar por várias salas. Incrível. Ele consegue conversar de igual pra igual com aquele velhinho que gosta de estar no bar, tomando sua cervejinha, um pouquinho mais humilde, como com os grandes políticos e líderes da nossa região, de igual pra igual. Tem a sua perspicaz e consegue transitar por vários ambientes. E vem Gabriel, vem pra cima, vem a equipe do Senna, a bola em cima do Deivão. Bola pra fora. Só pra fechar o Arrasga Cedo. Consegue desfilar, consegue transitar por vários ambientes com bastante categoria, sim. E com bastante educação. E sem deixar nunca de impor o seu ponto de vista, aquilo que ele pensa da política e do mundo e como ele pensa da vida e sociedade. Então, parabéns pro Cleber, por idealizar esse portal. Esse prêmio também é do falecido Clóvis, que foi um dos idealizadores. E ficamos contentes de fazer parte desse portal de notícias, que é, reconhecidamente, o maior portal de notícias da região. E vem pra cima... Ô, Júlio, e o que era aquela franja daquele homem? Não, não, eu ia dizer, e agora com mais cabelo. Meu Deus do céu, cara. Ele fez o tratamento da barba e fiquei com a maior inveja daquela franja dele. E pra encerrar, agora nós vamos marcar o churrasco. Só pra encerrar. Fechado. Deixa comigo que eu cutuco ele no particular. Então, fechou. A casa já tem, pode ser lá em casa. Se ele não quiser fazer ali na Vila, pode fazer lá em casa. Pode ser ali no portinho também. E vem a equipe do Sênio. Faltando dois minutos, vinte e dois segundos. Cinco a três, oi, vencendo a equipe do Vila. Gabriel, bola rolada em cima da marcação. Lázaro, que entrou muito bem no jogo. Biu, tenta sair da marcação, não consegue. Daqui a pouco tem um craque no jogo, hein, Beto? Tô indo ali e já volto aqui, beleza? Daqui a pouco tem um craque no jogo. Faltando dois minutos, doze segundos. Três faltas pra cada lado. Dogão. Deivão. Deivão. Luquinha, tenta o giro, não consegue. Um lateral pro Sênio. Ficou parado o Luquinha, mano. Ficou parado. Dudu. Conseguiu recuperar a marcação. Devolve agora de graça a bola pro Lázaro. Deivão. Chegou inteiro. Luquinha, bola na fogueira. Tenta sair da marcação. Tem falta em cima dele. Falta do Gabriel. Falta do Gabriel em cima do Luquinha. Tiel e Supermercado, esquentei você. Tem tudo. Quarta falta do Sênio, né? Quarta falta do Sênio. The best a sair, porque o melhor a sair é o do seu jeito. Rua 3 de outubro, sete nove nove, sala dez. No centro de Imbituba. Garagem 11, diagnóstico com precisão para o seu veículo. Vamos pra falta. Vamos pra falta. Ah, falta com ele, Bill. Camisa número 31, pai do Gael. Autorizado. Partiu pra bola. A bola rolada no Luquinha. Perde a chance da equipe do Vila. Deu contra-ataque pro Sênio. Lincoln. Tenta sair o Ramon. Não consegue. Briga lá do outro lado. Tem posse de bola a equipe do Vila, Madson. Posse de bola. A equipe do Vila agora tem o tempo. O relógio a seu favor. Tem o número de faltas também a seu favor. Embora ainda tenha uma falta pra queimar a equipe do Sênio. Parece bem encaminhada, mas a equipe do Sênio é uma equipe muito perigosa. Vamos ver como é que vai sentir esses dois minutos. Vai ter que pressionar. Deve abrir o espaço. A Vila pode se aproveitar desse espaço. Como na pressão. Pode tomar conta. Pode se aproveitar de um erro de saída de bola da equipe do Vila. E tentar empatar a partida. São dois gols de diferença. Precisa dar uma forçada maior nessa saída de bola. A equipe do Sênio. Como faz agora. Pressiona a saída de bola. Não tem muita coisa que fazer. Bill. Vem pra cima o Bill. Pisa na bola. Tenta o fundo. Bateu cruzado. Sobrou no Luquinha. Que defesa do Luiz. Espetacular que vem agarrando o camiseta número um da equipe do Sênio. Luiz realmente um dos destaques da partida. Deivão. Lázaro. Deivão. Luquinha. Pisa na bola. Posse de bola pra equipe do Sênio. 45 segundos. Que chegou o Lázaro ali atropelando literalmente o Dudu. Dois cartão amarelo. Um pra cada um. Um pra cada um. E a quarta falta também da equipe do Vila Futsal. Pra ver como o jogo tá parelho, tá igual. Tem número de falta, mano. É, é isso, né? E 42 segundos. Ainda tem tempo. Precisa acertar esse gol. E aí se atirar. Talvez até colocar um goleiro linha. A equipe do Sênio pra tentar reverter a situação. E já vai de goleiro linha, né? Já vai de goleiro linha. Voltei. Tá o Gabriel lá de goleiro linha. É, o Gabriel do goleiro linha. Depois da falta já vem com o craque do jogo, viu, Beto? Lincoln na cobrança. Batida, Dogão! Tira o perigo. Bola pra fora. Gabriel. Ramon. Relógio trancado, soltou agora. Gabriel. Lincoln. A batida do Lincoln! Gol! Diminui! 5x4 mais um golaço do Lincoln, Beto. É, mais um chutaço do Lincoln. A bola passou por baixo do Dogão. Foi muito rápida. Tinha muita gente na frente do Dogão também. 5x4. Botar fogo no jogo, faltando 20 segundos. 20 segundos do craque do jogo, Beto. Eu vou votar no Deivão hoje. Pelo conjunto da obra. Madson. Bioloreano. Dois gols. Passa pra um terceiro gol. Deivinho também um dos destaques com dois gols. Se entregou muito. Mas eu fico com o Bioloreano. Vai sobrar pra mim, né? A bola do Lincoln. Bate em cima do goleirão. O Dogão. Gabriel. Ramon. Faltando 5 segundos. Vai acabar o jogo. Dois segundos. Segura a bola. Posse de bola. Não tá valendo nada. Fim! De papo! Fim de jogo! O Vila vence 5x4. E o craque do jogo, Beto. Deivão. 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 Beleza. Já vamos ali com ele. Já vamos esperar o nosso amigo Elcio tirar ali. E aí tudo certo. Jogaça, hein, Leandro? Mais um. O Leandro saiu brabo aqui com o Marcão, cara. Dizendo algumas coisas. Dizendo algumas coisas mais fortes aqui. O Leandro do Vila. Leandrinho do Vila. Leandrinho do Vila. Só deixar o Deivão terminar aqui. Beleza. Mais um grande jogo, então, Matos. 5x4. Deu Vila. Dorme na liderança. É isso, né? Dorme na liderança. Agora espera a próxima rodada, que daí entra a equipe também do Real de Baixo. O Vila Futsal hoje tirou, passou o trabalho para tirar, mas tirou um dos concorrentes da vaga, né? Na corrida do Vila Futsal pela vaga. Ele vai precisar tirar um outro concorrente também, um concorrente que empatou o primeiro jogo para a equipe do Sênior, para aí sim sacramentar a sua vaga. Agora vai ficar, por conta da equipe do Real de Baixo, que empatou a primeira partida contra o Vila, falando de favoritismos, tentar tirar os outros dois concorrentes da vaga para que assim, se classifique Vila, se classifique Sênior e Real de Baixo. Não é fácil, tá? Não é fácil, porque as duas equipes estão jogando muito bem e o Beto está com o craque do jogo na partida, na quadra. Aqui com o Deivão de novo. Deivão, fosse escolhido pela nossa equipe o craque do jogo pelo conjunto da obra. A gente sabe que teve mais gente com gols ali, mas o conjunto da obra foi unânime lá da nossa equipe. O chope da Lasberg Beer, da RF Beer Store aqui no centro de Imbituba. Jogão, né? Até o último segundo ali, com certeza, vocês conseguiram ser que essa vitória é muito importante nesse grupo aí, né? Importantíssimo, né? Obrigado pela escolha. A gente sempre batalha e luta para não conquistar o individual, né? Mais vitórias, como tu falou. Acho que o coletivo foi bem de novo. Pontuar algumas coisas, né? Como foi agora no final. A gente não pode cometer um erro de a gente estar numa vitória tranquila e tomar um gol e depois ali numa saída já querer acelerar e aí, pô, lateral dos caras, escanteio, né? O jogo muito vivo. Se a gente pega uma equipe, de repente, um pouco mais qualificada, a gente já sofreu mais, como a gente já sofreu ali. O jogo até o final, a bola no final, bateu em mim, tirei a bola, enfim. Que cima de lição, né? A gente vai conversar com certeza isso no vestiário, né? Porque não pode cometer esses erros, né? Agora é seguir essa mesma batida, né? Hoje o Galva também não jogou. A quadra é pequena, cara. Iguala muito. A gente fala que iguala por baixo, né? Porque às vezes o time que é mais superior sofre porque a quadra é pequena. Então o jogo é muito vivo, é de contato, não consegue sair jogando. A gente já vem acompanhando isso, né? Durante todas as rodadas, né? Eu acho que o NB era favorito. Foi um jogo 7x6. Então, hoje também a gente era muito favorito e foi um jogo apertado. Então, que sirva de lição para todas as equipes, né? E a gente continua nessa batida, nessa pegada, nessa entrega e buscando a interessa na próxima partida. Parabéns. Bom jogo. Valeu. Parabéns pela transmissão. Valeu aí. É isso aí, galera. Foi aí, então, o Devão, craque do jogo da equipe do Vila. Vila que venceu por 5x4. Mais um grande jogo aqui no ginásio do Livrar Francisco. Matosso Marins. É isso, né? Foram dois grandes jogos, né? O pessoal tá com pressa ainda. O pessoal tá com pressa. Hoje nós vamos apanhar. Hoje, se for o homem aquele, eu acho que ele tá nervoso. E a Vila Futsal conseguiu uma importante vitória. Na vitória, pensando em conquistar uma primeira colocação, e isso a gente analisa que a equipe do Real de Baixa e a equipe do Vila Futsal são os dois favoritos por terem maior investimento, e as duas equipes, o Senna e o Lox, vão correr por fora, foi uma vitória, é importante, mas foi a pior maneira de vencer. Pensando numa primeira colocação e pensando que o Real de Baixa vença também as suas partidas. Que também não vai ser fácil, não é nada garantido. Mas fazendo essa análise, a Vila venceu tomando gols. A Vila tomou quatro gols. E como gols tomados é critério de desempate. E caso se confirme os favoritismos de Vila Futsal e de Real de Baixa, como eles empataram, o critério de confronto direto não existe mais. Então vai ficar pelo critério dos gols tomados. Então a Vila Futsal venceu uma partida muito difícil. A equipe do Senna é uma boa equipe. Mas a Vila venceu na pior maneira que tem de se vencer, que foi tomando gols. Para a equipe do Senna, boa equipe, equipe qualificada, tem sim condições de fazer frente à equipe do Real de Baixa para tentar buscar uma classificação. A equipe do Real de Baixa agora vai ter que confirmar esse favoritismo. A Vila confirmou. Passou o trabalho, a equipe do Senna vendeu caro essa vitória para a Vila, vendeu, mas classificou. O Real de Baixa vai ter que fazer um bom jogo, se quiser vencer a equipe do Senna. E não esquecendo que tem a equipe do Lox ainda, que ainda enfrenta a Vila Futsal e que ainda enfrenta o Real de Baixa. E tem sim condições, é uma boa equipe, se mostrou. Embora não tenha aqueles jogadores de fora, é uma equipe um pouquinho mais modesta, mas empatou com a equipe do Senna, que jogou de igual para igual para a equipe do Vila. Deu bastante trabalho para a Vila. Então, resumindo, por todos os jogos que a gente acompanhou, fora um ou outro, que realmente escapou, principalmente nos primeiros tempos, os jogadores, a turma está aprendendo a brincar disso aqui. Júlio Carvalho, a voz da emoção. Valeu, garotinho, valeu, Beto Martins. Mais uma para a conta. Mais uma para a conta. Vamos ver com o mestre das telas aqui o que teremos para a próxima rodada, Madson Martins. Vamos lá, então. Na próxima terça-feira teremos a sexta rodada, o Kiev enfrenta a equipe do Franca Nacional. É o primeiro jogo da noite, valeu para a sexta rodada. E temos estreia na... Temos estreia... Ih, eu acho que eu errei alguma coisa aqui. É Fluzimba. Fluzimba, né? Fluzimba e Mini Pizzalar. No intervalo, o pessoal viu Fluzimba e o escudo do Vila Futsal. Esquece. É o Mini Pizzalar. As letrinhas ali embaixo estão corretas. Fluzimba e Mini Pizzalar. É o segundo jogo da... Da próxima terça-feira. Beleza, beleza. Então, Beto, amigo Thiago, Pacão, Job e Nazário que esteve aqui no primeiro jogo. Agora todos os caminhos levam a... Redondos Gourmet. É isso aí, galera. Valeu, um abraço. E até terça, se Deus quiser. Contra-ataque, Saraiva! Gol! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL